Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast, meu nome é Daniel e hoje eu tô aqui com a Maga Lopes, que ela é humorista, comediante e advogada. E eu sei que ela tem uma quedinha por polícia. O negócio é polêmico mesmo, né? Já chega na voadora aí. Se eu te falar quem vai vir aqui hoje? Menino, quem vai? O delegado Tito, só que ele é casado, né? Não, mas é admiração, gente, não é ataque, sequestro, cara de ser privado, é só admiração. Ah, sério? Conhece? Ai, que legal, eu já segui nas redes sociais ali um pouco do... Fala aquela caveira. Eu adoro o delegado Matheus também, que é daquela darrinha dos pitbulls aqui de Curitiba, né? Que fez todo, que cuida do... Não, eu sou fã da galera, da Cunha Bilins, que acompanha todo mundo, hein? É, da Cunha deu umas bosta agora. Tá sendo investigado pelo MP agora. Nossa, que merda. Mas faz parte, né? Maga, brigadão você ter vindo aqui. Eu que agradeço, gente. Tô muito honrada pelo convite. Me conta essa coisa de ser, porque eu fiquei curioso, fui no teu show, advogada... Desculpa, me desculpa, não vou devolver o ingresso. Puta, eu tava com essa esperança de pedir no final. Imagina, foi sensacional. Ai, obrigada. Me conta essa parada da... de ser advogada. Gente, é que assim, né? Eu sempre fui muito argumentativa, mesmo quando criança, assim, acho que é isso que você vai pegando da família, né? Minha família sempre foi muito de conversar muito e se reunir nos fins de semana e tal. E parte da minha família é advogada, né? Tem gente que é do concurso, tem gente que é advogada, meu pai é contador, minha mãe era bancária e tal. E eu fui chegando ali nos 18, eu sempre tive uma alucinação, assim, pela arte, sabe? Mas, detalhe, né? Eu sou paranaense, nasci no interior do Paraná, mas meus pais se mudaram pra Rondônia e eu tinha dois anos. Então, assim, você ter um instinto artístico em Rondônia também não ajuda muito. Ainda mais numa família, assim, a cultura da minha família é muito do estudo, porque meu tio, meu pai, eles sofreram muito pra conseguir estudar. Então, assim, a família dos meus avós tinha uma origem muito simples, coisa de trabalhar muito na roça e tal. Então, assim, pra gente o estudo era sagrado, sabe? Meu pai tinha uma frase que falava assim, a gente que não é comerciante tem que estudar, e a gente que não é artista tem que estudar. E era isso, porque você já nascia sem ser comerciante, que era empresário ou artista. Então, você ia ali na questão do estudo. Eu e minha irmã, a gente sempre foi nerdzinha e tal, mas eu sempre tive essa alucinação pela arte, assim, sabe? Arte no geral, assim. É, pintura, eu pintava, ou se fosse lá de pichicor, ou depois tela. Tinha uma época que eu tava alucinada, assim, em, tipo, banda de rock e por aí, mas eu não tinha muita coragem de fazer nada, assim, fazia umas coisas meio que off, assim. Mas todas as apresentações do colégio eu fazia. Eu acho, assim, tem dois momentos que eu falo que foi culpa dos meus pais, né? Eu tenho uma frase que, assim, eu falo pra minha mãe, eu posso errar, mas a culpa é sempre de vocês. Porque tudo vem muito de criação, claro, né? É zoando, mas tem um fundo de verdade. Porque, assim, uma vez, quando eu era... Tava no pré-jardim, uma coisa assim. Fui fazer uma apresentação no colégio, eu estudava numa escola que era alterando, uma coisa assim. E aí eu fui fazer a minha parte, eu tava muito nervosa de falar a minha fala. E na hora, tipo assim, imagina, 300 pessoas no salão, 200, não lembro quantos eram. Era falar, o que que era? Era uma apresentação, tipo, sei lá, dia de qualquer coisa. Ah, tá. Não, dia das mães, dia sei lá do que que era. E eu tava ali na frente. E a professora passava o microfone, e a aluninha, aluninha, e falava a fala. Quando chegou em mim, eu tava muito nervosa, eu falei, ih, esqueci. E aí as duzentas pessoas riram de mim, sabe? Riram muito. Aí eu saí correndo, chorando, abracei a professora. E depois ia ter uma festa do colégio, meus pais nem vão ficar, mas resolveram ficar porque eu tinha dado o bafão, então acharam que era bom eu superar aquele momento. Foi ali que você se descobriu, mas nem sabia. É, porque aí que aconteceu. Aí os meninos ficaram me zoando, aquele todo mundo que passava falava, ia, esqueci, esqueci. Eu chorava, chorava. Aí minha mãe, por azar dela, ela combinou com a professora, de que dali pra frente, todas as apresentações que o colégio tivesse, ela me chamaria, pra eu não ficar com trauma de falar em público. E mal sabia ela o grande erro que ela estava cometendo. E aí eu só soube disso depois. E realmente, naquele colégio ou qualquer outro colégio que eu fui, eu tava em todas as apresentações, assim. Super segura, tranquila. É, e aí quando chegou os dezoito anos ali, eu falei, tá, eu quero, tô pensando em fazer jornalismo ou direito. Mas, pô, jornalismo em Rondônia... Até então, o lado artístico tava só um hobby. Fui meio off, assim, mas nunca fui de teatro, nem nada, assim. Aí eu falei, é, ou faço jornalismo ou faço direito. Jornalismo eu vou ter que ir embora, porque, tipo, Rondônia a gente, hoje tem muita faculdade, na época não tinha. É, tá, se eu fizer direito, posso ficar aqui. E, além disso, não sei, acho que eu quero talvez fazer concurso, me fascinava muito essa coisa do juiz, mesmo sem entender muito na época, porque, assim, eu queria resolver coisas, sabe? É, o jovem, petulante, que não tem noção da realidade, eu quero... Eu quero ter poder. Não faz nada da vida dele, é que quer resolver a dos outros. Eu quero falar sim ou não. Eu sou a pessoa responsável, eu quero ser a da caneta, sou eu pra isso. E aí, conversei com meu pai, conversei com meu tio, que foram, assim, figuras orientadoras na nossa família e tal. Meu pai falou assim, não, acho que você é boa pra fazer direito, você é muito argumentativa, sempre sai com umas coisas, assim, que eu nunca consigo rebater. E aí comecei a fazer direito, mas sempre focada na coisa do concurso, assim, né? Fiz lá a faculdade, ok, mas daquele jeito, assim, meio que, assim, até quando eu tava no terceiro ano, falei, ah, talvez eu nem termine essa faculdade, não sei se é o que eu quero. Porque os primeiros anos do direito são muito teóricos, são muito chatos, né? Teórico é chato, né? É chato. Então, vai ali. Mas aí minha mãe falou, ah, outra, já me enganou também, enquanto você não sabe o que faz, continua aí. Mas quando eu fui decidir fazer direito, teve um ano que eu passei o terceirão, morando no interior de São Paulo, lá da Mantina, que minha irmã fazia faculdade lá. Eu fiz o terceirão lá. E aí eu fiquei pensando, falei, ah, eu acho que eu tive lá, ah, quero fazer cinema e TV, uma coisa assim, tinha uma faculdade assim. Rádio e TV. Rádio e TV, uma coisa assim que tinha. Mas aí conversei com a minha mãe e falei, olha, não tem como, não tem como eu te mantenho em outro estado, fazendo uma coisa que a gente não tem noção do que que é e tal. E era uma época que eu já tava sentindo falta de casa, que eu tinha passado um ano fora e resolvi fazer direito e voltei pra casa. Continuou o direito, voltou e continuou o direito. Comecei o direito, na verdade, porque esse último ano que eu falei, na verdade, foi no terceirão, né? Aí quando eu fui decidir mesmo. Ah, terceirão, eu achei que era terceiro ano, terceirão do colegial. Terceirão do colegial, é. E aí voltei e aí comecei a fazer direito e aí terminei a faculdade, ok, mas mirada naquilo, tipo, eu não sou advogada, eu vou estudar. Tanto que eu terminei, passou um ano ali que eu passei na OAB, estudei que nem uma louca, passei na OAB. E aí eu fui, não, mais louca ainda, eu fui pra São Paulo pra estudar pra concurso. Eu fiquei... Onde que deu errado que você caiu na... Nossa, tava muito certa a tua trajetória como advogada de sucesso. Então, foi muita terapia pra entender o que aconteceu. Meus pais, acho que tão tentando entender até hoje. Aí, olha só que louco, né? Eu fui pra... Era meu sonho, assim, alucinada nisso, tipo, eu não tinha outra vida pessoal que não fosse o estudar pra concurso. Eu acordava às 5h40 da manhã, chegava em casa 9h30, morava 3 quadros do cursinho, minha vida era aquela. Estudava, tipo, a época, quando você pega ritmo mesmo e você vive naquela bolha, eu cheguei a estudar 10 horas cronometradas por dia. Meu dia era cronometrado. Eu estudava 8 horas cronometradas, 6. E minha vida era só viajar fazer prova e... E isso. Isso aconteceu. Eu cheguei com um déficit muito grande da faculdade, claro, que eu me formei. Não é nem que a faculdade não fosse tão boa, tá? Não era, mas eu não tinha noção da proporção da coisa, né? E aí, eu demorei um tempo pra estar num nível legal. Isso aconteceu. Quando eu tava já com uns 3 anos de estudo, que era a época que eu achei que ia passar, começou a me bater um desespero, assim. Tipo, cara, eu tinha que ter dado um jeito da minha vida, eu precisava ter passado. Não tô passando, não tô passando. E aí, eu comecei, tipo, a vida é uma sucessão de erros, né? Eu comecei a prestar pra muita coisa. Estudava muito, mas estudava um pouco pra cada. Então, assim, eu continuei não passando em nada, porque eu dividi meu estudo, meu esforço. E não adianta você ter muita força se você tá empenhando pro lado errado, né? Sim. Aí, vocês acharam que ia ser uma entrevista divertida? Nossa, tamo aqui falando. De direito. Não, burocraticamente. Digo, vocês fizeram errado. É... E aquilo começou a me machucar muito, né? E meus pais tinham uma condição até que boa, a época, assim, pô. E realização de todo mundo, da minha família. Ai, Mariana... Meu nome, desculpa, gente, é Mariana, o civil. O civil. É, eu sou procurado pela polícia, eu mudo. É, não, tá estudando pra concurso, minha filha vai ser juíza, minhas amigas todas orgulhosas, todo mundo. Eu era celebridade quando chegava em... Da minha cidade. Mas, assim, foi passando o tempo, né? O povo foi cansando da história, eu também fui cansando, né? E o que aconteceu? Eu tinha... Nessa de prestar tudo, eu fui fazer um concurso aqui no Paraná de... Vou te falar onde deu errado. Deu errado, tava dando errado já há muitos anos, né? Deu errado, mano, dizer, porque pra mim que deu... Minha construção deu muito certo. Vim fazer concurso pra... Oficial de cartório do Paraná. Nossa, isso deve ser muito chato de fazer. Que era... É, muito burocrático, realmente, pô. Documentação, tudo, né? Enfim. Nossa. É... Regis de imóveis, pessoa natural, enfim. É, tabelionato. Aí, ok. Tava estudando, estudando, estudando... Passei na primeira fase. Falei, eita... Nem tô acostumada, né? Passei na segunda. Aí... Só que eu também era muito imatura aquela época, né? Hoje eu tô com 33, na época, não lembro quanto eu tinha, mas eu era muito imatura de vida mesmo, sabe? Não só de idade. É... E aí, o que que aconteceu? Eu sabia que ganhava uma grana legal, mas eu, como todo jovem... Todo jovem, não. Como jovem idiota que era a época, eu nunca foquei muito no dinheiro, sabe? Eu falei, não, mas é a minha vocação, não sei... Não sei o que e tal. E aí, é... O que que aconteceu? Você tem uma fase de documentação nos concursos. Inscrição definitiva, que a gente chama. Ah. E você tem que entregar uma porrada de documento. E eu, como morei em Rondônia... Ota, né? Pingou a documentação. Nossa. E em Rondônia, eu morei em umas duas cidades e trabalhei em outra. E aí, nisso de entregar um milhão de documentação, e eu já sou muito distraída, é... E a época, eu... Hoje eu vejo que emocionalmente eu tava... Ruindo já há um tempo. E aí abre um parênteses, que assim, eu tive depressão muito cedo na minha vida. Então, eu tinha uma tendência... É, realmente. O Thiago falou isso, né? Todo comediante é triste. Você é comediante? Duas coisas que você não tem, você vai ter. Depressão e alcoolismo. Seja bem-vindo. É vodka aqui dentro do Thiago. O alcoolismo eu já tenho. Já tô perto. Tá faltando um pouco de depressão. Depressão. E aí, é... O que que aconteceu? Eu errei na fase da documentação. Hoje é uma coisa que eu consigo contar normalmente, mas foi muito difícil. Imagina, na hora deve ter sido forte. Eu fui excluída do concurso por ter... Não ter juntado um documento que meia hora depois de saber eu tinha o documento na mão. Daí, de advogado e treta e meio emocional, né? E a gente... Quem estuda pra concurso ou pra vestibular sabe que o cursinho é pior que cidade pequena. Então, você vira uma daquelas lendas do cursinho. Às vezes ninguém nem tá sabendo, mas pra você tá todo mundo sabendo. Tem uma faixa no cursinho que você esqueceu da documentação e tinha passado no Cartório Paraná. E aí, eu continuei no concurso, só que subjúdice, né? Mas você não tinha mudado pra cá ainda? Não, isso em São Paulo. Só prestou... Não, isso eu tava em São Paulo nessa época. Ah, tá. Eu como um pedaço das histórias, tá, gente? É que eu falei que fui estudar em São Paulo um tempo a concurso, né? É... E aí, enfim, passei em todas as fases do concurso do Cartório Paraná. É... E aí, assim, eu recebi a notícia que eu tinha passado num dia, dois dias depois, saiu a decisão do TJ Paraná negando a minha permanência no concurso. Mas aí, a gente recorreu pro... Pro STJ. Ok. É... Aí, nisso, meu mundo caiu, já diria a Maísa, né? Meu mundo caiu! E eu voltei... Menino, rindo da minha desgraça ali... Vou dar o boleto da minha psico pra você pagar. É... Aí... Pode falar palavrão, gente? Claro! Aí, fudeu, né? Tô segurando, fudeu! Eu já não tava bem e eu tava resistindo aquela época a tomar remédio. Tipo, já tinha voltado aí... Aí, outro erro que eu cometi na época, né? Porque já estamos falando de erro... No desespero, eu comecei a tomar remédio pra estudar. E eu já tinha uma tendência depressiva. Então, lascou com tudo, juntou o efeito do remédio e eu resistindo ao tratamento da depressão, que eu não queria tomar remédio antidepressivo, porque eu não admitia ter depressão novamente. Sim. Fui pro fundo do poço, assim, e surtei. Falei, quero ir embora, quero ir embora, não aguento ficar mais um segundo em São Paulo. E mesmo porque eu era muito sozinha em São Paulo. Eu vim com a cara e com a coragem. Não tinha amigo, não tinha família, não tinha ninguém. Então, eu fiquei quatro anos ali com colegas do cursinho, que meio que me adotaram. Tinha ali uma família suposta, mas, pô, dia dos pais eu tava sozinha. E aí, eu sempre fui muito da batalha, assim, sabe? Tipo, é uma coisa que eu peguei muito da minha mãe, assim. E aí, ok, do meu pai. Eu falei, vou embora, vou embora. Minha família não queria que eu fosse. Me segurando em São Paulo, falei, vou embora, vou embora, não aguento ficar aqui, eu surtada, vou embora. E aí, tipo, minha mãe comprou passagem. Muito a contra gosto. Todo mundo achando que eu tava desistindo das coisas. Mas não, eu só queria ninho, eu queria colo, sabe? Sim, sim. E aí, eu fui, meio que eu abandonei o apartamento praticamente. Achei uma mulher de uma igreja que ia carregar minhas coisas. Você era persuasiva, por isso você seria advogada. Convenceu a mulher? Menino, não, mulher o quê? Porque eu tentei vender na OLX, mas em São Paulo, mano, tudo é longe. Você vai pagar um frete, você compra Casa Bahia, mano. Não compensa. E aí... Eu acho que não sei se conhece Casa Bahia aqui. É... O que que tem aqui? É... 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 Ah, Gazim, tem Gazim? Não, Gazim é pior. Tem, tem Casa Bahia aqui. Tem, é confundir com Marabras. É... Marabras não tem. Ou seja, Magazine Luiza, seja a sua loja de preferência. E aí, não consegui vender os móveis, que aí eu queria juntar o dinheiro pra ir embora. Eu podia pegar um ônibus pra Rondônia, 36 horas, 40 horas de Rondônia, eu surtada. Eu falei, não vou aguentar ficar num ônibus, vou matar alguém. Claro. Que o concurseiro, ele já tem a investigação social pra evitar que ele agrida ou mate alguém. Pra ele se não falar, ó, se você, coleguinha, tirar uma vida aqui, você não vai ser aprovado lá na frente. Porque o estresse, né? Só tem doido, menino. Que dó do judiciário e da população, que a gente é todo maluco. Aí tá. Consegui voltar pra Rondônia. A mulher da igreja foi lá e rapou meu apartamento. Não, tipo, eu fui embora, tipo, de madrugada. Ela foi de dia com uma Kombi. Não sei nem como é que ela conseguiu. Levou tudo. Geladeira, o que for. E eu aqui com a imobiliária. Assim, acho que eu sempre fui muito protegida espiritualmente. Deu tudo certo. Entreguei pra imobiliária. A distância mesmo. A mulher levou as coisas. Caramba! Foragida, né? Foragida, sim. Anoiteci no amanheci. Minha família, coitada. Surtando. E muito puta comigo, né? Porque eu tava fazendo merda de novo, pra variar. Aí cheguei em Rondônia. Aí foi pesado, cara. Porque assim, eu tava num momento muito frágil. Mas era muito... Foi muito brusco pra todo mundo, né? Então assim, eu peguei uma fase que minha mãe tava se aposentando. Minha mãe sempre foi orca rolica, assim. Então eu dei o azar de pegar a transição de várias pessoas. De repente eu tinha voltado pra casa. Ninguém mais te queria lá. Ninguém mais te queria lá. É, tipo assim, a vida tinha conseguido. E eu saí correndo, fiz merda e corri, né? Enfim, foi um ano muito difícil, assim. Eu fiquei quase um ano pra conseguir voltar a estudar. Pude ficar no quarto péssimo, porque eu me culpava muito, né? Porra, eu tinha errado no documento. Minha vida podia ser outra. Enfim, daí aquela série de questionamentos. Mas minha família me ajudou muito. Apesar da gente ser uma fase de muito conflito. Porque é muito difícil pra todo mundo. E eu fui buscando uma coisa que eu não achei que ninguém tava preparado pra me dar, entendeu? E aí foi a época que eu tava mais assim. Falei, não, talvez realmente minha vida seja o quê? Eu acho que é casar e ter filho, eu acho. Que era uma coisa que eu nunca tinha planejado. Não, eu era tão psicopata no estudo. Eu tinha um namorado em São Paulo. Falei, ó, eu posso te ver na quarta a partir das nove da noite. E é a hora que eu vou fazer o mercado ainda. Se você quer, quer. Se você não quer. É, é. Se você não quer, eu era assim. Que prova de amor, né, cara? O cara ia no mercado? Ia. Nossa. Ia. Uma vez ele me largou no mercado. Eu nem ia. Eu tenho que contar isso. Eu nem ia. Eu quero saber. Tadinho. Aí sábado eu estudava até seis, sete da noite, imagina. Aí outra coisa que ruiu nosso relacionamento. Que no domingo, sete da manhã, ele queria andar de patins no Ibirapuera. Ah, não. Me inferno, né? Eu queria matar aquela pessoa. Ele não queria dar uma volta de patins. Ele queria ficar três horas andando de patins no Ibirapuera. Ah, não. Tá louco. Eu queria dormir, mano. Merecia ir no mercado com você. Merecia, né? E aí, enfim, voltei pra Rondônia. E aí porque eu tava super fragilizada. Então assim, eu tentei. Aí eu falei, não. Acho que agora, então, eu descobri que deu errado. Tinha que ter equilibrado várias coisas. E claro, terapia, remédio, psiquiatra, enfim, né? Porque eu cheguei lá e parecia uma craqueira do cursinho, menino. Tinha emagrecido, a boca toda comida de ansiedade. Porque você não dorme, enfim. E eu ainda tava tirando os efeitos dos remédios que eu tinha tomado, tipo, pra estudar, né? E aí cheguei lá e eu tinha passado quatro anos sem beber, por exemplo. Aí saí com as minhas amigas e eu tomava uma dose de uísque. Lógico. Esmaiado, óbvio. Não, altas presepa, né? Enfim, aí comecei lá a tratar, né? O psicológico, estando em casa. E aí nessa eu falei, não, agora eu vou equilibrar a minha vida, né? Nossa! Aí eu só namorei psicopata. Aí veio... Só, menino! Nossa! Eu falei, gente, que dó de mim. Porque era uma época que eu precisava tanto de um, sabe? Só achei gente doida. Porque assim, eu sou espírita também, né? E aí você atrai as pessoas pela vibração. Se você tá zoado, é possível que você ache alguém zoado, entendeu? Mas eu não era zoada de querer fazer o inferno na vida da pessoa, né? E aí foi isso. Eu namorei uns dois psicopatas ali. Mas assim, hard mesmo. De me perseguir, sabe? Não de me... É, de dormir na frente da minha casa, assim. Coisas loucas. Infernizar a minha vida, enfim. Mas... Por que você levou eles no mercado pra ver se se livrava? Não, porque nessa época eu já era trouxa. Porque eu falei, gente, eu tenho que equilibrar. Dizer minha psicóloga, ou você é muito ruim ou você é muito sonsa. Então você tem que... É oito ou oitenta. Eu era muito carrasca. Tipo, foda-se. Ou eu era, tipo, atroxa. Entendeu? Porque aí achei que... Ai, talvez seja casar e ter filhas. Entendeu? Tava nessa. Nossa senhora. E aí... É... Nem posso falar que eram os efeitos das drogas que eu tinha usado, né? Porque não era só retardo mental mesmo. Enfim, aí sofri muito. É assim, quando você acha que... Eu falo... Eu criei várias fases nessa época, né? E aí tem o porquê chegar na comédia. Que eu vou chegar daqui a pouco. Quando você chega no fundo do poço, você só tem uma direção que é pra cima, né? Sim. Sim. E ter... Eu era jovem, a gente... A gente... Eu acho que a gente sempre é jovem, né? Independente da idade que tenha. E eu nunca vou reclamar de falar a minha idade, porque acho que quanto mais o tempo passa, melhor a gente fica. Até fisicamente, assim. Não me troco pela menina de 18, jamais, assim. E até pelas contas que você tá falando, eu achei que você tinha uns 27... 33. Concurseiro, não sorri, não dá ruga. Entendeu? Agora pé de galinha tem bastante, que chora muito, aí dá. Mas aí o que aconteceu? Eu, nessa época lascada, porque... Eu falo do fundo do poço pra cima, mas quando você chega no fundo do poço, que você acha que chegou no fundo do poço, ainda tem mais pra cavar, meu filho. Então vai, né? Tem. Nessa de estar toda lascada, fudida e brigada com todo mundo, família, amigos. Eu já tava perdendo tudo, né? Porque... E os relacionamentos péssimos que eu tive. Minha vida horrível. Eu tentando estudar, não conseguia muito, porque eu não tinha... Eu começava a ler... Eu tinha raiva daquilo. Eu tinha vontade de botar fogo naquilo, sabe? Então eu demorei um ano pra conseguir voltar a estudar. E aí voltar a fazer prova e tal. Aí nisso eu comecei a me envolver com outras coisas. Tipo assim... Ah, tá que eu foda-se? Porque quando você acha... A coisa que eu falei do jovem. Quando você acha que fracassou, você se desfaz de várias vaidades. Exatamente. Que você descobre que você não precisava. E isso te dá uma puta liberdade. Então assim... Talvez o meu modus operante, né? O meu meio de agir, não seja o mais saudável. Mas pra mim é eficaz, né? Então assim, deu tudo errado. Parece que eu precisei que tudo desse errado pra falar... Pô, agora eu tô autorizada a fazer outras coisas, entendeu? Mas isso... Te interrompendo. É... Tem uma frase, e eu acredito muito nela, porque já aconteceu comigo algumas vezes. Quando você não tem mais nada a perder, aí que você tem muito sucesso. É, exatamente. Porque você perde o medo. Fala, ah, já deu... Fudeu tudo. Você se desfaz daquelas... Ah, agora, meu... Se dane. E aí eu fiz assim... Quer saber? Eu vou fazer uma exposição de artes. Eu tinha muita tela em casa. Tenho, coitado da minha mãe ainda. É, pintava. Coisas horríveis, tá, gente? Mas eu pinto. É... Eu fiz a aulinha quando eu tinha lá uns 12 anos, mas assim, eu não sou da técnica. Parece... Mas eu gosto de pintar. Eu... É, eu falo que é um vômito da alma ali. Você vê que eu sou muito delicada. A princesinha que mamãe sonhou. Aí, eu comecei... Eu falei, cara, tem tanta tela. Eu vou... Vou fazer uma exposição. Também vou fazer sozinha. Aí eu falei... Eu fui ter um estúdio de tatuagem aqui, do menino aqui na... Completamente... Você não sabe a pessoa, né? Do menino aqui na cidade. Eu vou lá conversar com ele. Que eu vi que ele faz uns desenhos. Cheguei lá no estúdio de tatuagem. Oi, tudo bem? Tudo bem. Ah, então, eu sou a Mariana. Eu queria... Que a gente... Eu queria... Eu tô pensando em fazer uma exposição de arte, não sei o quê. Que eu pinto, não sei o quê. Eu vi que você desenha, você faz... Ele... Ah, eu topo. Tem eu e o Adriano aqui. Era o Lucas o nome desse... Desse rapaz. É, o tatuador. É, o Adriano, que é desenhista aqui também. Eu... Topo. Aí eu falei... Eu não tava acostumada a receber assim na minha vida. Eu falei... Nossa, trabalhar com gente jovem é bom, né? Que eles não... Que os meus pais, gente... A gente tem uma frase. Que eles falam... Mariana, pra você tudo tem problema. Não, quer dizer... Eu falo... Pai e mãe, pra vocês tudo tem problema. E eles falam... E pra você nada tem problema. Né? Então a gente vive nessa... Nessa batalha. Eu falei... Nossa, não botaram um empecilho? Não falaram nada? Perguntaram nada? Toparam? Então vamos! Aí juntamos lá e fizemos algumas exposições. Foi legal. Porque assim, era um escape que eu tinha. Mas aí eu também continuei tendo muito conflito na minha família. Porque minha família achava que eu tava... Pô, e o direito? Agora você não vai. Tipo, eu lembro do meu pai várias conversando comigo. Porque aí eu falei... Vou fazer bolacha de Natal pra vender agora. Pô, caralho! A pessoa... Eu falo... Gente, eu não sei se você tem muitos talentos. Eu sou muito perdida na vida. E eu... Eu achei lá uma receita que eu achei maravilhosa. Eu gosto, gente. Acho que da coisa do trabalho ali manual e tal. E aí... Aquele ano eu vendi 700 bolachas de Natal, assim. Pô, mas é bom. Vendi. Só pra comer... Eu devo estar com medo de umas 300. Mas eu vendi umas 700. E aí com assim, não sei o que e tal. E fiz... Só que dá muito trabalho também. Porque era uma coisa muito manual, assim. Aí meu pai... Minha filha... Você vai virar boleira agora, minha filha. Pelo amor de Deus, Mariana. O que você tá fazendo? Que do tempo. Porque eles achavam que eu tava me... Me punindo. Me depreciando. Porque a gente tinha histórias na família, assim. Tipo, uma tia minha achou que errou na vida. Ela passou o resto da vida se punindo. Entendeu? Entendi. Então eles tinham esse receio, né? E me viam... Pô, intelectual. Pra cima, então... E eu só tava querendo viver um pouco mais leve. Aí eu lembro que uma época... Pô, eu queria... Eu comecei a... Sabe aqueles carretéis de madeira? Vem. Que tem? Aí eu lixava. Colocava rodinha. Coloquei vidro. E fiz meses e tal. Meu pai, minha filha. Você vai virar marceneira agora. Isso não dá dinheiro. Pelo amor de Deus, Mariana. E aí... Pô, a tela. Putz. Aí de novo. Nossa, todo mundo de cara... E aí eu espalhava tudo na... E você tá fazendo isso, gente? Não é com 10 anos de idade. Eu tava fazendo isso com 29, entendeu? Porra, com... Sujando tudo de tinta. A área da minha mãe, as roupas, entendeu? Atrapalhando a empregada que tava tentando limpar as coisas. E aí... Causando. Causando. Com 30 anos. Eu tinha 16 anos. E eu saia... Cara, o povo de Cacoal, que eu sou de Cacoal lá, é muito animado, mano. É calor. Primeiro você bebe todo dia. Cerveja tem todo dia. Fé. Só tem uma balada. Só tem um bar de rock. Só tem um boteco. Só tem... Mas assim... Ou é churrasco na casa dos outros. Você tá se juntando. E aí, mano, eu peguei. Porque, pô, eu saí da faculdade. No final da faculdade eu já namorava. Não era muito baladeira. Saí da faculdade, fui estudar. A trouxona. E voltei a desequilibrar. Então, mano, eu saía pra caramba. Bebia pra caramba. Beijei todo mundo que eu podia na cidade. Não tinha nem capacidade pra aquilo. Eu achei uma baladinha lá. É... Budega. Que agora tá numa outra instalação. Pequena. Cabia 100 pessoas. Teve uma noite que eu beijei seis caras. Não tinha capacidade pra aquilo, meu. E eu consegui o material, entendeu? Que talento, hein? Não. E meus amigos, minhas amigas me achavam fodona, entendeu? E saí namorando ainda. Namorei um cara desse dia aí. E após... O outro eu agendei pra depois. Acabou o relacionamento, eu namorei o outro. Acertou e enchei. Eu disse aí, você se pegou os dois psicopatas. Não, esses aí não eram... Não era. Eles eram... Um tinha uns problemas depressivos. O outro o quê? O outro me deixou mesmo. Porque é uma coisa bem comum também. Aí, ok. Eu falei, mano, vou pegar uma círmosa ou uma DST nessa cidade. Pelo amor de Deus. Aí, minhas amigas de São Paulo, coitada, achando que eu tinha enlouquecido. Porque eu fui embora e toquei o foda-se. E balada e pegação. Enfim. Aí, ok. Mas não dava certo. Não tinha ninguém que prestasse também aquela cidade, gente. Não, Rondônia, gente. Desculpa, eu falo. Homem de Rondônia, não mexa. Não mexa. Tem pouco. Tem muita mulher. Tem muita mulher bonita. Mulher interessante. Tem mulher pra todo tipo. E tem pouco homem. Então, cara... Homem da cidade mesmo? Cacoal. Salva aí pra mim. Cacoal. Cara, é muito difícil se namorar lá. Porque, primeiro, ninguém se pega na frente de ninguém. É tudo off. Por quê? Porque você vai ver, tá pegando várias pessoas. Ok. Então, assim, pô, se eu tô ficandinho com um cara, eu chego na balada e tá de mão dada com a outra, eu não posso falar nada, velho. É uma concorrência... E os caras que nem valem a pena, mano. Aí, eu falo que não basta nem ser humilhado, tem que ser humilhado pra um cara feio. Aí... É... Não, e esses dias, eu falando isso no Insta, o cara falou assim, você só quer pegar os bonitos. Eu falei, meu filho, respeita a minha história. Eu já peguei muito homem feio, zoado. Eu tô quer... Por quê? Tô cansado de passar raiva com homem feio. Vamos passar raiva com os bonitos? Porque eu sei que todo mundo faz passar raiva. Exatamente. E aí... É... Nessa, eu tentando me encontrar nessa loucura, resolvi lá fazer as telas, ok? É... Meus pais enlouquecidos, que eu tinha pirado mais ainda. A vida... Minha mãe sempre fala, né? Mariana, você sempre consegue me surpreender. Minha filha, eu tenho medo. Porque quando eu acho que você chegou no limite, você ainda consegue. Porque assim, tá? Minha família é quadradinha e tal. Então assim, realmente, às vezes uma coisa simples vira uma odisseia. Sim. Mas eu confesso que eu também contribui. Minha mãe fala, eu não desejo nada de mal pra você, minha filha. Só que você tem uma filha igual a você. Acho que é uma coisa boa que ela tá me desejando talvez aí, né? Ou não, não sei. Aí... Resolvi fazer as exposições de arte. Meus pais contra que ele tem ideia ou tal. E minha irmã me apoiava um pouco e tal. É... Aí o que aconteceu? Quando comecei a sair no jornal lá da entrevista, é... Os amigos deles começaram a comentar e não sei o quê. Por causa da pintura, da exposição, não sei o quê. Daí eles deram uma... É o quê? Pai é assim, né, cara? É porque eles se preocupam. Não é por mal. Eles são quem mais te machuca porque realmente quem... Quem... Você não tá ligando pra pessoa que nem conhece a sua vida. Mas assim, quando seu pai, sua mãe, sua irmã falam alguma coisa... Dói porque eles estão ali, sabe? E tem a impressão que... O jovem deve ter muito essa impressão de que... É... A família que te fez, parece que ele não te conhece, né? Porque julga sempre errado as suas atitudes. Sim. Mas pelo cuidado, assim... É, pelo cuidado. Você sempre é mal interpretado. Você sempre é julgado. E é por essas pessoas, assim. E eu devo ter feito a mesma coisa, claro, que eu também não sou um espírito de luz. Eu sempre fui o maluco. Maluco, totalmente desacreditado. Só dá certo. Começa a dar certo. É. Muda o jogo. Começa os pais... Os amigos dos seus pais te elogiar, que aí muda... Aí você vira gênio. É. Você não é mais louco. Você é gênio. Eu tive esse... Diz que... Também a virada é você começar a dar coisa pra sua família. Deu a geladeira, deu no arroba, deu ali a viagem, eles já estão te amando de novo. Aí o que aconteceu? Eles começaram a pegar um pouco menos no meu pé. A pressão começou a ficar menor. Aí imagina essa época. Eu com o peso do fracasso profissional. Fazendo bolacha de natal pra vender. Pintando tela. Meus pais em cima de mim. E os namorados doidos que eu tinha arrumado, né? O psicopata de mim. O pacote completo. Nossa. Nossa. Sorte que eu sou espírita. Porque assim... Na real, assim... Vou fazer um parênteses. Por isso que podcast é longo, né? Que a gente serve... É tipo terapia, né? Não. E contar toda a tua vida aqui. É. Não. Se eu estiver falando demais, por favor. Me guia aí. Tá ótimo. Vamos fazer um parênteses lá. Quando eu tinha 12, 13 anos, que nem eu falei, meus pais sempre trabalharam muito, né? Então eu e minha irmã, a gente estudava em horários diferentes. E a gente foi praticamente criado pela empregada, né? Pela moça que limpava lá em casa. Então, que a gente é muito grato por ela até hoje. Mas era uma... Era uma trabalhadora. Ela não era minha mãe nem nada. Sim. Então assim, minha mãe sempre trabalhou muito. Minha mãe era bancária. Imagine, né? Ser gerente de conta, gerente, sei lá o quê. Minha mãe sempre trabalhou muito. E eu ficava muito sozinha. E aquela situação de você nunca se encaixar. Porque assim, minha família é de um jeito... Acho que Deus pegou um espírito totalmente diferente e jogou ali no meio, entendeu? Eu sou o fora do ninho total, assim. Apesar de eu ser muito parecida com o meu pai. Mas aí... E meu pai se realizar muito através de mim. Que ele me permite fazer as loucuras, assim. Sabe? Ele critica, mas no fundo eu sei que ele tá me... Tá admirando, assim. E aí... Eu nessa... Gente, eu acho que é o alcoolismo da comédia. Eu já esqueci. Qual era o começo da frase? O que que eu tava falando? O que que eu comecei a falar disso? O começo da frase também não. Eu também não vou lembrar dois. Dois ou contra? Deixa eu pegar aqui. Ah, tá. Lembrei. Dos 12, 13 anos. Lembrei. É... Eu ficava muito sozinha. Aquela coisa de eu não me encaixar. Aí, no colégio, eu tinha minhas amigas que eu ouvia um Sandy Junior. Eu ouvia Raimundos, Red Hot, Le Peppers, Nirvana. Porque... E aí... Nossa, mas era dessa época? Isso era da minha época. Ah, mas aí é que eu tinha meu primo que escutava algumas coisas e eu fui pegando. Porque assim, eu não me encaixava com aquilo que as meninas escutavam fazer. Eu odiava Rosa, por exemplo. Eu não sei se era querer ser diferente. Hoje eu vejo que, na real, que eu não tinha afinidade com aquilo. Por muito tempo eu achei que era, tipo, rebeldia. Tipo, ah, eu não quero. Porque todo mundo quer e eu não quero. Mas eu não tinha afinidade com aquilo, realmente, assim. E aí, na escola, eu era estranha. Eu era estranha e em casa eu também era estranha, entendeu? Que cara é estranha. Aquilo foi ficando pesado pra mim. E eu sozinha, sozinha. E eu estudava, assim... Estudava na Fundação Bradesco, que é uma fundação que eu tenho... Vou ter a vida toda total gratidão, assim. Porque é um projeto muito legal que o Banco Bradesco tem em algumas cidades. E eu morava, tipo, a três quilômetros. Morava muito longe. É um projeto voltado pra população mais carente. Mas meu pai dava aula na Fundação Bradesco. Os filhos de professores tinham vaga lá. E era um colégio muito bom, assim. Dos melhores da cidade, sabe? Então, o que acontecia? A gente... E nisso tudo, quando eu tô falando... Voltei no tempo, que eu tava com 12, 13 anos. Minha mãe sempre foi bancária. E, naquela época, o banco começou... Ela trabalha no Banco Brasil. Ele começou a fazer uns planos de demissão voluntária. Coisas assim. Porque ele já começou a remanejar. Porque, porra, lembra bancário antigamente? Era que nem médico, né? Era outro status, outra vida, tipo... Puta salada. Era, nossa, casou com médico, casou com bancário. É, tava bacana. E minha mãe, petulante. Depois falou que eu sou petulante. Ela mesmo queria sair ao bancário. Olha aí, velho. Tá vendo? Fazendo errado desde sempre. Aí... Depois eu não sabe porque eu sou assim. Aí, assim... Minha mãe resolveu sair num desses planos que o banco tava oferecendo. Pegou um dinheiro de acerto ali. E eles foram investir em alguma coisa. Mas nossa situação financeira ficou muito ruim. E meu pai trabalhava de contador em madeireira, cafeira. Que era o que tinha muito lá em Rondônia, em Cacoal. Mesmo assim, não gostando da... A vida de escritório é muito maçante. Ainda mais quando você trabalha em contabilidade. Cafeira, madeireira, em Rondônia, você sofre uma puta pressão. Então, você tem a receita, o leão correndo atrás de você. E você tem um empresário que te contratou que quer tentar sonegar ou fazer alguma coisa. Então, meu pai vivia sempre um pouco nessa pressão. Lembro assim, de cada dois, três anos, meu pai saía do emprego, dá uma respirada, voltava. Porque ele falava, ah, não sei fazer outra coisa. Porque meu pai, ele é mais engessado nessa coisa. Tipo, ah, eu não sou comerciante, eu não sou artista, eu vou voltar. Precisava arrumar alguma coisa, mas eu não consigo, não acho que dê pra fazer, eu vou voltar. Então, era assim, era uma época que a gente tava financeiramente ruim. Eu tava sozinha, passando ali pelos hormônios de entrar na adolescência, tava na pré-adolescência. Eu era estranha em casa, estranha no colégio. E eu lembro que, de tempos em tempos, meus avós, que eram no Paraná, iam passar o inverno com a gente. Porque Rondônia tem duas estações, é a seca e a chuva. Acabou. Entendeu? Não tem aqui que é outono, inverno, primavera. A gente se dava no colégio, mas não sei pra quê. Porque lá era duas, era a época da seca e da chuva, que é toroz de água, assim. E na seca, tudo seco. E aqui no inverno, pros meus avós sofrerem um pouco menos, mas eles ainda eram mais jovens naquela época, eles iam passar uns meses com a gente. Porque Rondônia também é longe, né? Então, ficava uns três meses lá com a gente. E eu adorava aquilo, porque minha avó era mais a referência materna que eu tinha. Porque minha mãe, além de ser a... Executiva, né? A espartana, minha mãe nunca foi aquela... A gente fala, ai, deu uma coisa errada, eu quero minha mãe. Deu uma coisa errada, a última pessoa que eu quero que vocês chamem é minha mãe. Porque eu fazendo certo já não tava bom, imagina se eu fizesse errado, entendeu? Então, eu também sempre cresci muito com essa cobrança, assim. Tipo, de nunca tava bom, nunca tava bom, nunca tava bom. É... Sem história de que virou humorista... Eu quero saber como chegou. Não, eu vou chegar. Não, não precisa ter pressa. Tudo bem. Eu só quero fazer isso, porque... Toda... Eu já vi todos os podcasts com todos os comediantes. Todos têm sempre cair uma vertente ali. Eu acho que, exceto que tem uma história bem louca que é o... Como é o nome dele? Puta, e eu gosto pra caralho. Rodrigo Marques. Ah, mas... Também, né? Morou em Portugal, também não tinha nada pra ser e acabou... Acabou caindo aí. Mas o resto meio que buscou isso. Uhum. Vai, continua. É, aí... Mas tá interessante, tá legal. A desgraça dos outros, dá ibope. É, lógico, dá ibope. Dá corte pra caralho. É... Eu falo que... Vou fazer uma... Vou adiantar essa frase. Eu nunca tive outra opção. Tem uma amiga minha que fala assim, você é a pessoa mais forte que eu conheço. Claro, todo mundo tem seus problemas, os nossos problemas sempre serão os maiores pra gente. Mas eu nunca tive outra opção a não ser sobreviver, né? Correr. Por isso que todo mundo tá aqui. Porque todo mundo teve putas dificuldades, assim. E aí tá. Doze, treze anos, essa é a situação. Eu... E aí minha avó ia pra lá. Era referência materna de colo, que eu tinha que minha avó era aquela avózinha baixinha, gordinha, carinhosinha, que faz pão, que faz bolo, que te agrada. E eu fui das netas a que menos aproveitou. Eu tô alascada, né? Nossa. Porque todo mundo morava no Paraná e ficava com a minha avó. Eu morava em Rondônia. E minha irmã era a primeira neta, pelo menos até os cinco anos ela ficou com a minha avó. E eu morava em Rondônia. Eu via minha avó uma vez por ano, tal, né? Nessa. E aí era referência materna que eu tinha. Então assim, os meses que ela passava lá era o auge da minha vida, sabe? Era maravilhoso. Só que ela ia embora, né? Então quando ela ia embora, era horrível. E aí eu lembro que essa época que eu tava com 12 pra 13 anos, minha avó foi embora. Eu tava nessa coisa de não me encaixar em nada. E me bateu uma sensação muito ruim, assim. Eu lembro que eu fiquei mal. Isso com 12, 13 anos. Fiquei muito mal. E dali começou. E na minha época, pô, eu tô com 33 anos. Nessa época eu não lembro que ano que era. Não se falava em depressão. Ainda mais com uma pessoa com 12, 13 anos. Não falava. Não se falava. Depressão é... Uma coisa recente. Recente. Eu já fui um cara preconceituoso com depressão. Gente, descobri que tem chocolate aqui. É, por isso que eu falei. Guardo uma colher. Ah, ele aparece. Ele aparece. Surpresas. É top. Eu... Eu esqueci que eu ia falar. Você falou, eu já tive preconceito com depressão. Eu tive preconceito com depressão. Quando começou a aparecer as primeiras. Ah, tá com depressão. Eu falava, isso aí é doença de gente rica. Frescura. Frescura isso é doença de gente rica. Frescura isso é doença de gente rica. Mas se trabalhar não tinha. Escutei muito isso já. Até eu tive. Ah, eu entendi. Quando eu tomei remédio, você entende que realmente é um problema. É. A época eu falava isso. Hoje não tá tão assim, mas é... Só entende quem passa. Só quem passa. Mas na minha época, não. Eu fui pioneira. Mas cacoal. Rondônia as coisas demoravam pra chegar. E aí, meu. Começou aquilo. Começou aquilo. Eu comecei a ter muita crise de choro. Crise de choro. Crise de choro. Crise de choro. E meus pais, por mais que eles não entendessem... Minha mãe, assim, a gente sempre teve uma relação meio difícil. Mas ela nunca se omitiu em me atender. Sim. Então, assim, por mais que ela não fosse ficar pensando no colo, amoroso e tal. Mas ela... Tá, tá com problema. Então, nós vamos fazer uma terapia. Nós vamos procurar um psicólogo. Vamos procurar um psiquiatra e tal. Não sei o que. E foi... Por mais que ela falasse. Se você tivesse que tá vendendo ovo na rua pra comer, você não tava com isso. Mas, mesmo assim, ela me levava no... Ela podia ser a causa dos meus problemas. Mas ela pagava o tratamento. Ela te chineliava, mas eu te pagava. É. Eu chegava lá, tinha apanhado. Mas eu ia. Aí, enfim. Aí, comecei a fazer terapia e tal. Desde os 12 anos de idade. Dos 12 e 13. Eu lembro que eu comecei a tomar remédio antidepressivo com 13 anos de idade. Nossa. E a época... Mas na época, não. Na época, não. E a época, eu acho que era tudo muito de descoberta. Às vezes, até pro médico. Porque eu era um paciente muito jovem. Então, o que aconteceu, tá? Eu fui melhorando a depressão, entre aspas. Mas eu fui ficando um pouco apática também. Porque... Pô, adolescente. Então, assim, eu dormia muito e foi me deixando apática, né? Ok. E aí, aquela época, tipo, pô, queria ser... Eu até tô com umas piadas que eu faço agora um pouco dessa fase, que eu quero falar um pouco. É... Que aí, pô, adorava rock. Eu era fascinada pelo Nirvana. Meu quarto era todo cheio de pôster. Eu andava de camiseta de banda e bermudão e não sei o quê. E ainda assim, arrumava um monte de namorado. Como? Não, não. Namorado, filho. É lá pelos 20 e tanto, tá? Meu filho, quer sacar com 13? Meu Deus, gente. Se eu mostrar uma foto da minha carteira de trabalho, você fala... Não, juro pra você. Tem gente que me olha lá na cidade e fala... Olhava assim, olhava pra mim e falava... O que que você fez? Foi cirurgia? Eu falava... Não, filha, foi um milagre de Deus. Isso aqui é fé. Fé que Deus procedeu um milagre na minha cara. Mas é bom você não ser feio, porque dá tempo pra você criar uma personalidade, entendeu? Agora... Eu entendo. Agora, ok. Né? Mas eu... Nossa, era um erro. Porque... Imagina, essa época eu tava com depressão. Você pré-adolescente, porque você já é filho do cão quando você é pré-adolescente e feio. Espinha pra caramba. A minha época, gente, meu cabelo eu faço selagem. Mas meu cabelo é enrolado, é cacheado assim, meio ondulado. Minha época, filho, não existia não o produto, tá, filho? Referência negra e os caralho. Não tinha. E minha irmã tem o cabelo, tipo, meu pai é negro. Meu pai tem o cabelo crespo mesmo. E minha irmã tem o cabelo crespo e meu cabelo já é um pouco mais solto. Mas não tinha. Então a gente andava com ele amarrado. Aí você imagina o combo da desgraça daquele momento, né? Juntando tudo isso. Feia pra caralho, já... Enfim. E a gente numa situação difícil financeira também, tudo, 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 tudo errado, assim, tudo ruim. Essa época aí foi quando eu comecei os tratamentos, comecei o tratamento da depressão, aí comecei a melhorar. Aí o que que acontece? Isso com os 13 anos. Quando eu cheguei nos 16, eu, nos 15, 16, eu tava assim, tipo, já tinha encontrado, tinha mudado de colégio, ok, permaneci com as amizades, por mais que a gente fosse diferente, a gente sempre se manteve amigo, assim, as meninas sempre me acolheram muito. É... Eu mudei de colégio, encontrei uma galerinha que já tinha uma outra referência, que eram uns filhinhos de papai já, que eu mudei pra um colégio particular, como assim, meus pais sempre privilegiaram o estudo, eles sempre davam um jeito. Por mais que se a gente não tivesse direito, pô, eu preciso de um livro, não sei o que, meu pai ia dar um jeito. É, e aí eu peguei e mudei pra um colégio, é, lá do, mais dos Grão Fininho, então assim, aquela galera já tinha acesso a canal por assinatura, tipo MTV, não sei o que, então eles já sabiam o que que era um Nirvana, um Red Hot, não sei o que, então eu me senti melhor um pouco ali. Sim. Por mais que eu fosse diferente, pô, não tinha as mesmas roupas, não tinha o mesmo carro, não tinha... Mas assim, mas sem reclamar, porque eu também sempre tive uma vida, nunca me faltou nada, ok. É, mas ainda era difícil pra mim. Aí tá, com 15, 16 anos, e eu sempre fiz catequese. Eu disse, obrigada, eu nasci dentro da católica, né, e por que que a gente ia obrigado, cara? Eu falei, gente, a gente... Tá pequeno. Ok, né, cara, eu fiz crisma, primeira comunhão, o último é crisma, aí o que aconteceu, com 15, 16 anos, imagina, eu já tava melhor com o tratamento, mas eu tava com tudo isso, e a minha família, a gente sempre foi de tirar sarro um do outro, mas a gente sempre foi muito de resposta rápida, que a gente fala, ai, tá tirando o outro, né, o que muitas vezes as pessoas confundem com grosseria. O meu nome artístico é Maga Lopes, né, porque o que que eu fiz? Na época que eu pintava, eu colocava Ma-H, que meu nome é Mariana Henrique Lopes, Mariana Henrique Lopes, e eu vi que abreviado ficava Ma-H, Ma-H. Falei, cara, eu vou escrever Maga, aí eu escrevi Maga. Ah, surgiu daí. Surgiu daí. Aí, assim, eu vou guardar essa história um pouco mais pra frente, senão eu vou perder onde que eu tava aqui nos 13 anos de idade, no 16, no furacão. Ali, naquela época, eu já tava um pouco melhor e eu já tava mais petulante, assim, um pouco mais segura de mim. Então, era o terror na sala de aula. Eu conversava e tirava nota boa, zoava o professor. Ah, você já tinha, você já era da zoeira. Ah, eu zoava, eu sempre fui da zoeira. É, minha família sempre foi, sempre foi, tipo assim, de zoar um outro e resposta rápida, não sei o quê. Eu falo da grosseria porque, assim, às vezes, papum, eu dei uma resposta atravessada, porque era, era sempre, era, tipo, eu lembro da professora, assim, cara, os professores sofriam na minha mão, viu? Porque eu lembro da professora de inglês. E era colégio particular, a gente tava cagando. A gente tava no ângulo, aquela época que o Anglô já era elite, imagina a época. E em Rondônia, porra, era pioneiro em Rondônia. Então, assim, nossa sala tinha 10 alunos. E a gente ia nessa sala. O professor não tinha, coitado, como? Eu lembro da professora de inglês, ela falou, eu vou embora. Eu vou sair dessa sala que não sei o quê. E aí ela saiu, deu 5 minutos e ela voltou. Aí eu olhei pra ela e falei, uai, você não ia embora? Nossa! Eu não tinha medo do perigo, gente, eu não tinha. Aí a sala, ah, todo mundo rindo, tal. E a professora, puta merda, não tinha o que fazer. E eu sempre fui ácida, mas uma ácida meio, meio cômica, assim. Raramente eu me dei mal por dar uma resposta atravessada, sabe? Eu sempre, não sei como, mas eu acertei na ironia. E eu lembro dessa época de contar histórias da minha família, como a gente tinha aula vaga, porque a gente dava aula vaga, entendeu? Vocês expulsavam o professor, vocês faziam desistir. Professor de física lá, sentava, ele desistiu, entendeu? Ele sentava na cadeira e foda-se. Tipo, amigo meu, o Caio, que ele é tipo meu irmão. O pai dele, pô, lá a galera tem sítio, fazenda, não sei o quê. Ele trabalhava muito na fazenda com o pai dele. Levava um reio pra sala de aula, instalava no meio, um chicote, gente. Estalava no meio da aula. A galera de futuro, né? Não, o futuro da população brasileira. E aí, a gente fazia montinho na sala. O que eu sinto muita falta do colégio, sentia, é que você ria por nada, né? Então, assim, do nada, cara, montinho. Gente, em tempo de quebrar a costela de alguém ali, caiu no chão, pula 20 em cima, sabe? A gente fazia essas coisas no meio da aula, que não tinha mais aula. O professor já tinha largado, fechou o colégio, né? Que não tinha, não tinha como seguir. E aí, eu lembro, assim, nessas aulas vaga que a gente fazia, eu ia lá na frente e contava uma história da minha família, assim, tipo... Coisa, porque minha família é muito engraçada, gente. É muito engraçada, agora você me surpreendeu. Porque eu tô achando que o teu pai também são dois cachias. Tá aqui! São! Eles são! A gente é bem desequilibrado. Chega lá, o pai dela tá sentado numa poltrona do papai lendo o jornal. É super sério. Ela chega e ele só baixa a pontinha do jornal. Não, mas eles são assim. São isso. São isso. A família do meu pai, a da minha mãe, a origem é portuguesa. Que aí o surto e a ignorância vem daí. Isso aí, muito bem. E o instinto do trabalho. Meu pai é português. Você sabe como é. Meu pai fala uma coisa que é legal. Meu pai fala, piada de português não existe. Só tem duas. O resto tudo é verdade. Ai, que maravilhoso. E do meu pai, a origem é nordestino. E o nordestino, já uma tia minha falava isso, que é que nem hiena. Comendo carniciça e dando risada. Porque nordestino, pô, é tanta desgraça que ele começa a tirar sarro daquilo. E essa cultura da família do meu pai, que é da zoeira. Da minha mãe não é da zoeira jamais. É um negócio mais estressado ali, mais sério. O meu pai, apesar de ele ser da zoeira, ok. Mas a zoeira aqui, no churrasco, aqui na família, com os colegas, ok. Mas na hora de você trabalhar, de você estudar, de você criar, é outra coisa, entendeu? Então, realmente, meu pai é esse cara que, pô, onde vai, onde vem. E aí, naquela época, né, eu me vestia toda de preto. Nossa, o ó, né? E, pô, Rondônia, né? Vamos lembrar. Não queria ser estranha menina, não. Então... Aí, tá. É... Nisso do... Que eu tava contando lá dos 16 anos. Se eu deixei alguma história aberta, gente, depois vocês me lembram. Aí... Eu tô aqui. Tamo tentando. Tem cinco pessoas aqui pra ver as linhas do que a pessoa aborda pra voltar e costurar, né? Aí... Ah, tá. Lembrando que eu era o terror da sala de aula e fazendo catequese obrigada. Chegou a época do Crisma. Eu acho que é o último, né? Crisma. Eu cheguei a um ponto que eu meio que não acreditava em Deus naquela época. Eu sabia que ele existia, mas nós tava meio brigado. Entendeu? Porque é uma petulância. Nós estamos de mal. Porque eu não conseguia entender como é que ele conseguia me deixar sofrer tanto. Porque... É... Claro, tem tudo isso, né? Tem... É... Todas as coisas que você passou, né? E... E... Porra, eu tinha depressão, gente. Então, assim... É... Com 12, 13 anos de idade. Então, assim... Muito difícil. Muita coisa. Muita coisa. E você lidar com conflitos familiares, assim. Tipo assim... Minha mãe sempre estressada. É... Meu pai é sempre aquele colegão da turma. Então, assim... Todo final de semana tá todo mundo bebendo. Entendeu? Então, assim... Aquela coisa. Quanto mais minha mãe gritava, mais meu pai bebia. Quanto mais meu pai bebia, mais minha mãe gritava. Entendeu? É a lembrança da minha infância. É isso dos fins de semana. Então... Era muito difícil pra mim e pra minha irmã. Assim... Pô, e você tá crescendo ali, né? Então, muito, muito difícil, assim. É... E foi indo isso. Não tinha... Não me dava bem com a minha mãe. A gente sempre tinha conflito e tal. E aí, com esses 16 anos... É... Eu tava fazendo crisma. 15, 16. Meio que não tava acreditando em Deus, tá? Mas ia lá perturbar o professor da crisma, ok? E, cara... Aquele ano foi tão hard a minha catequese... Que eu terminei a crisma. O professor deixou de dar aula e eu deixei de ser católica. De tanto que nós engalfinhamos aquele ano. Nossa! Mas ele... Eu era o terror dele. Eu chegava atrasada às vezes e ele falava... Você não vai assinar chamada porque você tá atrasada. Eu falei, tá bom. Aí, no outro sábado eu chegava atrasada já e ele falava assim... Não! Eu não faço questão de assinar chamada. E sentava... Demônia! Ele ficava puto! E eu... Mas o que que acontece? Na verdade, cara... Ele era despreparado e eu, apesar da minha falta de educação, eu queria saber. Eu queria saber o porquê das coisas. Mesmo porque eu tava num momento de muito conflito. Então eu queria saber o porquê das coisas. E ele não tinha capacidade nenhuma de me responder. E ele tinha muito aquela cultura, tipo assim, que o rico era errado. E eu sabia o quanto meus pais ralaram a vida toda pra conseguir, pelo menos, pagar um colégio, entendeu? Meus pais não eram ricos, mas assim, a gente tinha uma vida ok. Mas assim, longe ainda. Tipo, eu lembro de sempre me sentir menos que os outros nessa questão. Porque a gente vivia muito entre os dois lados. É, que nem eu falei, né? Estudava na Fundação Bradesco, a galera era mais simples. Todos os meus colegas do colégio moravam nos bairros ao redor da Fundação Bradesco. E eu morava na parte melhor, assim, da cidade. Porque eu não tinha amizade com ninguém também, entendeu? Nossa, que limbo! Maravilhoso sempre! E aí, e a gente convivia com uma galera. Tipo, meus pais sempre participaram do Lions e tal. Que também é um grupo que eu tenho eterna gratidão, assim. Porque eu crescia ali dentro achando que o mundo era daquele jeito. Quando eu descobri que não era, foi um baque também, né? Só desgraça, só desgraça! É! Porque assim, eles eram colegas, amigos. Cara, faziam vários projetos sociais legais, assim. Você não tinha maldade ali dentro, tudo. Claro que depois você vai crescendo, você vai vendo alguma coisa ou outra. Mas assim, era um modelo de sociedade que eu tinha, entendeu? Então a gente tinha isso. Eu nem me encaixava com a galera que era mais simples. Porque eu tinha um pouco mais de coisa, mas também não me encaixava com a galera que era rica. Que a gente não tinha certas coisas. Ok. E aí, eu me engalfinhei o ano todo com esse professor de Crisma. Que ele me encontra em Cacoal, ele finge que não me conhece. Ele vira a cara pra mim, né? E eu não faço questão também de... Ah, foi seu celular? Eu não faço questão de cumprimentar ele também. Aline, beijo! Não podia falar o nome! Eu não sei se ele... Tem muito salinha aí, amor! Por trauma, ele... Não, em Cacoal só tem ele. É... Por trauma, ele deletou a minha imagem da cabeça dele, né? Enfim... É... Aí, com 16 anos, eu falei assim... Eu comecei a ir nas igrejas que as minhas amigas tinham. Eu frequentava. Porque a católica não me encaixava. E eu tava naquela e tal, então fui em várias, assim. Até que uma amiga me chamou pra ir num encontro de Mocidades Espíritas. Lá em Rondônia mesmo, que a gente chamava de Emero. Era no Carnaval. E a gente passava três, quatro dias vendo palestra, teatro, fazendo... E, cara, aquilo foi uma epifania na minha vida, assim. Porque... Caramba, foi aí que teve o... A segurança ali? Não a segurança, né? Foi. Foi daí que... Foi. Porque aí ele viu um monte de coisa que meio que eu... Pra mim fazia sentido. Porque, assim, o Espiritismo, se eu for falar pra alguém que não acredita, parece ser um filme de ficção. Sim. Mas religião sempre é uma coisa muito íntima, né? Ah. Então, pra mim, aquilo fez um puta sentido e tal. Encontrei uma galera que me acolheu pra caramba. E... Mas sempre a estranha no Ninho. Então, assim, tinha um centro espírita de duas quadras na minha casa. Eu tava ali todo dia que tivesse alguma coisa. Palestra, estudo. Eu tava morando ali, quase. E era estranho. Porque, assim, a galera... Os trabalhadores do centro falaram... Gente, de onde saiu essa menina? Quem que é essa garota que tá aqui, gente? Surgiu nada. Como tocar pra ver se é real? Sozinha. Deve ter achado que eu era um espírito perdido ali, né? Eu era, mas tava encarnada, né? E aí eu lembro disso. Eu me internei ali no centro. Eu lembro que no começo eu sentia muito sono nas palestras. Eu acho que é até uma questão espiritual isso, né? Sim. Mas eu tava lá. Sempre, sempre, sempre. E, cara, foi isso que me tirou da depressão, assim, no final, sabe? Tipo, foi a puxada final. É... E aí ali, o que que acontece? Eu também tomei uma decisão que não... Todo depressivo faz meio que isso. Eu larguei os remédios, tipo. Um dia eu falei, não vou tomar mais. Fechei tudo e foda-se. E aí também, né? O caos. Porra, tem que tomar e não sei o que. E todo mundo no meio. E eu falei, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou tomar, não vou tomar. Porque eu vi que eu tava muito letárgica. Uhum. Tipo assim, teve um dia que aconteceu uma coisa. Mas hoje em dia os medicamentos não são assim. Não são. Não te deixa. É, não. Não te deixa letárgica. Eu acho que às vezes eu não acertei a época do... Eu não acertei o medicamento, não acertei o médico. É. E eu era, porra, adolescente também. A gente não tava tomando as coisas direito. Porque eu tomei. Deu pelo contrário. Mas eu to meio velho. Uhum. Não me dei nem um pouco do letário. Pelo contrário. Me deu pique. Eu comecei a enxergar tudo. Porque é isso que eu acho que... O mundo fica maravilhoso daí, né? É. Mas não o falso. Não, não. Não é que você tá bêbado que tudo fica legal. É... Eu tô... O que aconteceu comigo? Uhum. Eu tava muito mal assim. Você aconteceu? Eu falo, não tem mais pra onde correr. Uhum. Sei, sei. Mas tá tudo fudeu. Fudeu tudo. Eu comecei a tomar depois de 20 dias que começa o efeito. Uhum. Parece que muda o prisma. Você começa a enxergar a possibilidade em tudo. Regula ali, né? Regula. É. Você fica otimista. Volta. Eu voltei pro jogo. Foi o que me levantou. Uhum. E... Mas eu não sentia... Eu tinha vontade. Eu tava com muito sono. Depressão. Depressão eu queria dormir. Eu ainda falava, ah, Deus me leva dormindo. Vai, pelo amor de Deus. Então, pra mim foi isso. Eu acho que não sei se a época... É, eu acho que a época, o remédio, o médico, a gente não acertou direito. E aí eu parei porque aconteceu. Eu vi que eu fui ficando apática. Eu não sentia tristeza, mas eu não sentia alegria. E aí um dia aconteceu uma coisa assim que... Minha mãe tava chorando. E minha mãe raramente chora, né? Ela tava chorando porque ela falou assim, eu acho que eu te perdi. Eu acho que ela viu que eu tava muito, sabe? E eu olhei assim, minha mãe chorando. Eu falei, cara, eu não tô sentindo nada. Minha mãe tá chorando e eu não tô sentindo nada. Não tem emoção. Tem um negócio muito errado aí, né? Tipo, aí foi meu raciocínio. Aí larguei com tudo e tal. E eu dormia muito, né? Que nem eu falei. Era a época que dormia, era mais gostoso que viver. Era um sono maravilhoso, assim, nos braços de Orfeu, né? Nossa, que delícia. E aí, enfim, desses 16 aos 18, aí eu me encontrei no Espiritismo. Larguei os remédios. E ali foi. Aí eu tava sempre trabalhando ali na Casa Espírita, estudando e tal. Enfim, foi indo, foi indo, foi indo. É aquilo que eu falei, né? Depois voltando lá, em faculdade, não sei o quê. E aí em São Paulo, o que aconteceu? Errei no concurso, caí no fundo do poço e voltei. Aí a gente parou no futuro, nos quadros. Você começou a ter um certo sucesso com os quadros, quer dizer o seu nome Maga Lopes. Isso, Maga Lopes. E aí comecei, mas claro, assim... E aí essa época eu tava advogando, né? Abri um escritório com uma amiga. Odeio advogar, nunca gostei. Porque, assim, que nem eu falo, né? A gente sempre jovem, besa, petulante. Porque eu sempre... Exatamente o que eu falei pro Rogério ontem, né? A maioria que se forma de direito, odeia na hora que vai executar. Não, mas eu tenho amigos que são verdadeiramente advogados. O que acontece comigo? Eu sempre precisei fazer algo no qual eu acreditasse. Isso é muito bom, mas isso às vezes é ruim. Às vezes você precisa fazer uma coisa na qual você não acredita. E a advocacia, pra mim, eu tinha essa dificuldade. Não é assim, ai, defender bandido não era nem isso. Porque, assim, eu pegava só a área cível ali, às vezes uma trabalhista ou outra. Criminal não aparecia e algumas coisas que apareciam também não tinha interesse em pegar. Mas o concurso me fascinava muito por isso. Porque eu ia ter a sensação de que eu estava fazendo algo certo. Eu estava contribuindo. Eu estava, sabe, realizando algo correto. Então, na última época, eu trabalhei no Ministério Público como assistente de promotor. Maravilhoso, cara. Trabalhando ali em prol do idoso. É menor em frator. Porra, era isso que eu gostava. Agora, quando você está no escritório de advocacia, que o vizinho brigou com o outro e ele quer danos morais. Pelo amor de Deus. Ou a pessoa chega lá e precisa mais do psicólogo do que do advogado. Eu não tinha essa paciência. E outra, eu vinha muito do estudo técnico. Eu não tinha muita vivência com o escritório e com o cliente. O que que acontecia? Eu não conseguia. A gente não conseguia falar a mesma língua. Porque eu esperava que viesse o problema ali da prova. Fulano fez isso com isso. A pessoa não sabe. Eu não sei, você lida muito com a população, não sei. Mas as pessoas não sabem te explicar qual é o problema. Ela me fala um monte de coisa que não vai ter fundamentação jurídica. Não tem utilidade jurídica nenhuma. E me conta que o vizinho dela, o papagaio, que não sei o que. Que ela acordou aquele dia, não sei o que. E meu, aquilo... Eu não gostava daquilo. Eu saia do escritório 6 horas da tarde e desligava o celular. Isso ainda em Goiânia? Não, isso. Rondônia. 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 Depois do fracasso de São Paulo, eu fiquei 3 anos em Rondônia sofrendo lá, namorando os caras psicopata. E tava com o escritório. E aí comecei a fazer as exposições de arte. Aí, vira e mexe, eu vendia um quadro. Tipo, eu ganhava... Eu ganhava pouco, mas eu já ganhava... Ainda fazia o quadro. É, pintava um pra outro e tal. Eu ainda ganhava, às vezes, mais que a advocacia, às vezes, na pintura. Então, você não deve ser tão ruim quando você pinta. Ah, cara... Com desconta ou pinta, né? É. Mas, assim, o que que acontece? Eu percebi uma coisa estranha ali, que eu falei, cara, parece que no direito eu batalho tanto na advocacia, tão truncado. E eu fui fazer esse negócio de arte, parece que fez assim... Ah, eu não tava ganhando um puta dinheiro, mas ganhava um pouquinho aqui e um pouquinho ali. E era legal esse negócio das pessoas te reconhecerem e tal. Eu falei, que estranho, né? Tá, eu fiquei com isso. Ok, passou. E fiquei tentando estudar, ainda tentava fazer a prova, viajar, fazer a prova. Pô, e vamos lembrar aí, né? Meus pais são dois santos que vão reto pro céu, ó. Filha de trinta e poucos anos, cara, só estudando há oito anos, estudando, eles pagando prova, cursinho e, enfim... O que eles gastaram comigo, eu acho que dá pra fazer duas medicinas, sabe? E aí, eu tive a melhora nas provas, mas, assim, não ia, não ia. Parece que eu estagnei. E aquilo foi me frustrando junto com a história que eu já tinha, né? E aí, eu tentava estudar, tentava estudar e aquele jeito, aquele jeito, aquele jeito. Fiquei três anos em Rondônia que nada dava certo. Eu falo que se eu plantasse uma árvore, morria, meu filho. Emprego não dava, escritório não dava. Eu fui... Consegui um cargo no Ministério Público, era comissionado lá. Fui exonerada em seis meses. Mudou o promotor, ele me mandou embora. Os namorados péssimos. Não dava nada certo, nada. Qualquer coisa simples que eu fosse fazer, não dava certo. Aí, meu pai um dia chegou... Meu pai, ele é muito... Tipo... Ele não é... Nossa família não é tão carinhosa do contato físico, mas a gente é muito unido, assim. E meu pai sofre... Por exemplo, minha irmã chegou... Eu tô com 33, minha irmã tem 36. Minha irmã chegou a um ponto que ela comprou uma casa e saiu da casa dos meus pais. E meu pai sofre com isso todos os dias. Onde já se viu uma gente morar na mesma cidade. A família não se suporta porque tem que comprar uma casa. Mas não é, cara. Hoje você não sai mais pra trabalhar ou pra casar. Vai esperar casar, vai sair com 80 anos. Se casar, entendeu? Exatamente. E aí... Meu pai sofre com isso até hoje. Todo dia. Toda vez que a gente vai visitar minha irmã, meu pai fala... Tem necessidade de se meter nesse buraco que ela comprou uma casa num bairro distante, assim. E aí ela comprou uma casa que dava chuvia lá em Rondônia e alagava. O prazer dos meus pais. Eles iam ajudar, mas ele fala... Eu falei que isso não era lugar. Eles iam com brilho no olho. O girar. É, desse jeito. Meu pai chegou mesmo assim. Chegou em mim e falou assim... Eu tenho até uma piada com isso. Ele fala... Ei, eu acho que sua vida não tá dando muito certo aqui. Melhor você ir embora. Juro você. Melhor você ir embora. Eu falei... Tá errado. Não tá, né? Não tem nem como discordar dele, não. Ele falou... Desse jeito, minha filha. Você vai ficar 20 anos. Você não vai passar num concurso. Aí eu falei... É, pai. Verdade, né? Aí... E ele sofreu muito com isso. Porque assim... O dia que eu embarquei, ele chorou uma semana. Porque ele se sentiu me mandando embora. Ele realmente me mandou embora. Mas foi por amor. Ou por intolerância. Porque ele não aguentava mais. Aí... Ele... Ele falou assim... Eu te mando embora pra cá. É... Porque tá, vamos... Tá, vou embora. Ai, amém. Vou embora. Tá, mas vamos pra onde? São Paulo não dá. Porque eu não quero pisar em São Paulo nunca mais, assim. Não, então vamos... Pô, eu tenho família aqui no Paraná, né? Minha família é de Loanda, interior. É... Eu tenho uma... A tua avó também era de lá. É... Minha avó, meus... As duas famílias do meu pai e da minha mãe moravam em Loanda, né? Eles se encontraram ali. É... Eu tenho uma prima aqui, uns primos em São José dos Pinhais, que é aqui do lado. Eu tinha uma prima que tava morando aqui em Curitiba. Meu pai falou, e se você for pra Curitiba tentar a sua vida lá? Você já não vai estar tão sozinho que nem em São Paulo. Qualquer coisa você corre ali pra casa de um, pra casa do outro. A Gabriela, que era minha prima da época, tá morando lá, ou ia morar ali. Você divide, às vezes, o apartamento com ela, ou... Tá próximo, pelo menos, né? Vamos ver. Aí, conversando com o meu tio, que aí é irmão da minha mãe, que era pai dessa minha prima que tava aqui, que ele tinha um apartamento aqui. Não, mora lá no apartamento, vai... Talvez uma das meninas, uma das filhas dele ia morar lá, mas a outra vai fazer residência não sei aonde. E fica lá, fica lá, mora lá. Aí eu falei, cara... Aí deu certo. Aí, né? Você veio pra cá num comediante. Calma, calma. Aí eu abri o parênteses. Aí eu tava naquele momento assim. Eu ia fazer uma prova pra mestrado em Porto Velho, lá que é a capital de Rondônia. Que, primeiro, que ninguém gosta de Porto Velho, gente. É uma cidade, assim, perigosa. Tem, tá claro, seu lado bom, como toda cidade tem seu lado bom. Mas, assim, perigosa, um calor, um calor, um calor. Menino do céu. Assim, se Cacoal já é quente em Porto Velho, é terrível. E é uma cidade grande. Então, assim, pra quem, pelo menos, mora em cidade pequena, não curte muito. Ok. E eu moro em Cacoal, lá que, tipo, a gente... Tá, que eu sou de Cacoal, é fácil pra mim falar que é a melhor cidade do estado. Mas eu acho, realmente, que é a melhor cidade do estado. Tem faculdade, tem... É mais desenvolver. Todo mundo quer morar em Cacoal. Tipo, lá de Rondônia, sabe? Meio que é modinha. Ok. E aí, eu ia fazer uma prova de mestrado em Rondônia. Em Rondônia, não. Em Porto Velho. Porque eu já tava pensando em dar aula. Porque, realmente, eu tinha muito conhecimento jurídico. E, menino, eu entregava currículo em todas as faculdades. Ninguém me queria. Não. Em cartório. Entreguei. Entreguei currículo, assim, da ponto de... Ai, não precisa de alguém tão qualificado. Não. Isso... O para vir pra cá. Quando a minha vida não tava dando certo em Rondônia, né? Pré vir pra cá. É... Aí, eu ia fazer... Nesse momento de decidir se eu ia vir pra Curitiba. Eu ia fazer essa prova de mestrado em Porto Velho. Falei, ok. Se eu não passar nessa prova, eu vou pra Curitiba. Como eu sou boa de prova, o que você acha que aconteceu? Bem vindo a Curitiba. Eu não passei no mestrado. Porque eu não... Gente, nem exame de sangue. Eu acho que eu passava aquela época. Aí, ok. Falei, então vou pra Curitiba. Aí os planos de Deus. Não é incompetência minha. É plano de Deus. Então, você veio meio meio... Não veio, tipo, ah, quero ir morar em Curitiba. Você veio meio empurrada. É. Aí, meio que meu pai me pôs pra fora. Aí... Aí, essa época, eu consumia muita comédia. Aí, isso que eu te perguntava. Aí, vamos começar. Se você não consumia. Porque até então, parece que você só estudava... É, não. Aí, eu consumia muito no YouTube. Eu assistia muita, muita, muita coisa, assim. Eu consumia demais. E toda vez que eu viajava pra fazer prova... Por exemplo, quando eu ia pra São Paulo... Eu ainda tinha uns amigos em São Paulo. Então, eu ficava ali, tipo, uma semana. E em todos os shows que eu podia. Né? Fazia a prova, tá? E em todos os shows que eu podia. E via a galera ali que eram meus amigos. Ah, tá. Você consumia. A gente perguntar isso. Consumia. Consumia muito essa época. E aí, teve um dia que eu fui assistir um show que era Dariana Nucci, Larissa Câmara, Anny Freitas, Babu Carreira. Em São Paulo. Em São Paulo. Ia ter a Cris Pai. No Beverly. No antigo Beverly, que agora mudou. Ia ter a Cris Pai, mas aquele dia a Cris Pai eu não tava. Eu morava na rua do Beverly. É mesmo. E eu tava assistindo aquele show sozinha. Porque eu sempre fui sozinha. Então, assim, pô. Em São Paulo eu ia teatro sozinha. Eu saía sozinha. Eu comecei sozinha. Em Rondônia, assim... É... Eu acho que eu cheguei e saí sozinha. Saía. Rondônia eu ia pra balada sozinha. Nossa. Não tinha, mano. Não tinha. Estranha. Era muito estranha, né? Era estranha, né? E... Tá, que São Paulo, Curitiba. Ok. Aqui eu saio sozinha, sento no bar e tal. Em Rondônia, acho que eu nunca fiz isso no bar. Mas pra balada eu ia. Falei, cara, é uma cidade pequena. Não é possível que eu não conheça ninguém. Ia na louca. Chegava lá e encontrava alguém. Ou fazia uma amizade, né? Ou fazia uma amizade. Fazia uma amizade. E aí eu tava vendo as meninas no palco aquele dia. Eu falei assim, cara, eu acho que isso é uma coisa que eu conseguiria fazer. Que eu gostaria de fazer, talvez. Eu já tava toda lascada. Isso antes de vir pra Curitiba, né? Eu tava toda lascada. Eu sempre fui te falar. Sempre fui te falar, né? Mas você não decidiu lá naquele momento em São Paulo. Naquele dia eu pensei. Pensou. Eu pensei. Talvez seria uma coisa que eu gostaria de fazer. E eu falo na frente pública. Sempre sou meio amostrada, né? E eu tenho um raciocínio meio rápido. Talvez seria legal. Aí terminou o show. Eu fui falar com as meninas. Elas bem acessíveis, assim. Eu fui falar com a Ariana Nutt e tal. Eu falei, pô, sou sua fã. Acompanhava um pouco o trabalho dela já. Aí a Babu Carreira falou assim, ah... Aí eu falei, ah, como é que começa e tal. Daí a Babu falou, ah, tem uns cursos. Tipo assim, tem o Fábio Lins que dá curso. Que ele é de São Paulo, né? Sim. Escola da Comédia, eu acho. E tal. Aí meio que me deram uma orientada. E eu fiquei com aquilo. Falei, agradeci. Tirei foto com a Ariana. Mas você não chega a fazer o curso com o Fábio Lins? Fiz. Depois. Aí eu fiz assim, cara... Agora me perdi. Depois quando? Não, calma. Aí teve esse dia que eu falei com elas. Elas me orientaram a fazer o curso do Fábio Lins. Tá. Você não foi fazer na hora. Não. Tá. Aí... E eu fui super deselegante naquele momento. Porque assim, eu fui lá, conversei com todas e tirei foto com a Ariana. Só. Caguei, pastor. Pô, Larissa Câmara Multishow, velho. Larissa Câmara Globo, entendeu? E eu... Babu e Ana... Eu sou só amiga delas até. Amiga assim, da Ana e da Ariana e tal. Admiro todas, assim. É... E aí... Fui embora e fiquei com aquilo na cabeça, tá? E fui pra Rondônia e é esse momento de decidir se eu ia fazer o mestrado ou se eu vinha pra Curitiba, o mestrado... A Ariana é a Ruiva, né? É a Ruiva. Tá, não. Como é dizendo? É, na culpa da Carlota. Aí vim pra... Pra Curitiba. Eu falei, cara... Não, tá. Aí é nessa de vir pra Curitiba. Falei, ah, acho que eu vou querer fazer isso. Aí entrei lá, pô. Eu morava em Rondônia, né, gente. Vi que tinha um workshop do Fábio Lins em São Paulo e ia ter um fim de semana. E eu tinha ganhado um dinheiro lá de uma ação que eu tinha feito no escritório. Falei, vou pegar esse dinheiro e vou, num fim de semana, fazer esse curso do Fábio Lins. Loucura é uma das minhas características. Gente, nós moramos em Rondônia. Tudo que a gente tem que fazer lá é longe. Às vezes a gente anda 100km lá pra ir numa festa. Nossa! Tranquilo. O referencial de distância é muito diferente daqui pra lá. Ah, vamos... Pô, vai ter um evento Cuiabá, mil quilômetros. Ou tipo, aqui, mano, 30km é longe. Lá pra gente, ok. Né? E vamos lembrar que lá não tem pedágio. As estradas que a gente pega são péssimas. E aí eu falei, cara, eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou fazer esse workshop. Vou lá pra São Paulo. E é até um absurdo assim, né? Passagem, pô, é dois mil reais e volta dois, três. Workshop pra quinhentão, ele me deu um desconto aí. Aí... Acabou que não deu, assim, aí... Porque acho que eu pesei, né? Falei, cara, acho que talvez não seja o momento. Vou dar um... Vou dar um... Vou esperar. Ele lançou um curso online. Ah, tá. Aí eu comecei a ficar com medo, porque a galera que eu via tudo falando sobre comédia, como começar, tem que estudar, tem que estudar, tem que se dedicar. Eu falei, mano, eu já tô vindo de uma vida fodida. Cara, eu tava ali estudando há sete, oito anos. Tava de saco cheio de estudar. Dedicado àquilo. Raramente eu trabalhei, só estudei. Falei, cara, tem que estudar, esse negócio. Mas o estudar da comédia é muito diferente do estudar pra um concurso, meu filho. Eu fiz o curso do Fabio Lins ali, que era pra durar um mês online. Eu fiz em três dias, tipo, um mês, uma semana, sei lá. Se divertiu. Foi... Tipo, Senhor dos Anéis, um atrás do outro e foi. Entendeu? Aí, já tava certo de vir para Curitiba, tá? Eu falei, pô, Curitiba é um ninho da comédia, né? Pô, ali rola alguma coisa. Cheguei em Curitiba. Vi que ia ter um workshop do Pedro Lemos, que o Pedro Lemos era daqui e até voltou pra cá agora. Mas ele morava em São Paulo nessa época. Ia ter um workshop do Pedro Lemos em São Paulo. Falei, vou lá fazer. Já era Curitiba, já é mais fácil. Fui na casa de uma amiga e tal, vou lá fazer. Fui. Fiz lá, porra, o fim de semana foi legal pra caramba, assim. Foi sábado e domingo. Até hoje, assim, tudo que o Pedro Lemos falou, eu vejo atuação prática no dia a dia. E não é nem de técnica de comédia. É de comportamento. Tipo assim, dicas que ele dava. Tipo, ninguém te deve nada. Seja o menos inconveniente possível. Trabalhe, faça isso, faça aquilo. Então, assim, como ele tinha nascido no berço de Curitiba, mas vivia no berço de São Paulo, ele conseguia ter o comparativo das duas coisas e passou muita coisa boa pra gente. E ali eu conheci uma galerinha em São Paulo, algumas pessoas ali naquele workshop. Fiquei sábado e domingo, fiz esse workshop. Voltei pra Curitiba. Cheguei em Curitiba, eu vi o anúncio na internet que o Pedro Lemos ia dar workshop aqui em Curitiba. Eu falei, eu sou uma otária mesmo, né? Aí eu mandei mensagem pra ele, falei, eu não acredito. Aí ele falou assim, eu falei, você tá de brincadeira comigo? Ele falou, não, vai lá assistir, eu não vou te cobrar nada. Eu falei, ah, é o mínimo que eu espero. Aí era no Curitiba Comedy que ele ia dar esse workshop. Aí eu fui. Cheguei lá, né? Já tava zoando ele, porque eu falei, pô, paguei. Fui até São Paulo pra fazer. Cheguei aqui, você tá aqui, né? Aí... Mas foi legal, porque aí eu refiz o workshop. E o mais legal, eu conheci os Opens, né? Que iniciantes na comédia chamam Opens. Os Opens de Curitiba. Que foi onde eu fui lá ver. É. Essa foi a noite de Opens. E a época era o Curitiba Comedy que ainda funcionava, né? E aí eu conheci aquela galera dali, já fiz uns contatos e tal. Aí um já chamam, ó, vai ter um show não sei o quê. E ali eu conheci algumas pessoas que foram me orientando. Tipo assim, ah, vai ter tal show? É assim, assim, assado, né? Vamos... Vamos fazer isso, fazer aquilo. Então assim, como é que funciona o começo de... Da comédia de promessa aqui em Curitiba? Você começa aí nos shows. Né? Você se identifica como Open. Eu sou Open e tal. Você começa aí nos shows. Alguém te oferece ali os 5 minutos. Ou você faz as noites de Open. Que nem a gente tem. Mas você já tinha montado o teu texto? Vamos lá. Não, eu tinha umas... Eu tinha umas ideias, assim, do que... Já tinha escrito umas piadas, mas eu tinha umas ideias. E aí eu tinha um amigo... De São Paulo, que era o Fábio Moreno. E eu ficava trocando com ele as piadas. Porque ele tinha muito mais experiência, né? O Berço de São Paulo era roteirista. Ele é o amigo de uma galera ali. Do Igor Guimarães e tal. O Paulo Vieira, todo mundo. Ele tinha mais noção. Porque tinha muito mais experiência. Sim. Então às vezes eu trocava ali um feedback com ele e tal. E aí... É... Eu já tinha... Montei umas piadas. E aí foi isso. Foi rolando assim... É... De alguém... O Zene falar... Ah... Quer fazer 5 minutos aqui? O outro Open que tinha uma noite... Quer fazer 5 minutos? E aí comecei fazendo assim. 5 em 5. O... Também o Curitiba Comedy tinha... É... É o que a gente fala de... A gente chamava de Copa da época, né? Era como se fosse uma competição entre os iniciantes. Ah, que legal. O intuito não era que você se degladeasse. Mas claro, era pra você... Era uma forma de entrar no Curitiba. Você não tinha outra forma de entrar no Curitiba Comedy se não fosse pela Copa. Entendeu? Ah, entendi. Então assim... A minha intenção quando eu entrei na Copa... Claro que ganhar todo mundo gostaria. Mas eu sabia que eu não tinha condição de ganhar. É... Mas era entrar... Chegar nas quartes finais. Porque o que eu precisava? Eu precisava que o Giuliano e o Joca, que eram donos, me vissem. Era o que eu precisava. Entendeu? Então assim... Quando eu cheguei nas quartas ali de finais, eu fiquei feliz pra caramba. Porque pra mim eu já venci. É... Era o que eu precisava. Era o que eu precisava que eles tivessem me visto e vissem que eu era comprometida e tal. Porque assim, na comédia... Eu falo pela realidade que eu vivo aqui, né? Cara, o que mais conta, talento, conta mais uns 10%. É seu comportamento, seu profissionalismo e seu esforço. E a técnica também. Seu trabalho. Sim. Mas assim... Não adianta você ser muito talentoso e ter técnica e você não ter profissionalismo. Você não ter comportamento. Você não ter ética. Então assim... Ninguém quer se incomodar. Porque já é difícil, entendeu? Sim. É difícil ficar roubando piada um do outro. É, não só isso. Mas aí você vai montar um show do lado do outro. Ficar falando mal de todo mundo. Ah, entendi. É... Ficar inventando coisa. Ou você ir lá no bar, tipo... Você tem uma consumação no bar de 50, você consome 300. Ah, entendi. Da bafão. Entendi. É... Você tem... Uma das coisas que é sagrada na comédia é o tempo. Então você tem 5 minutos... Não pode chorar. Isso aí eu escuto muito. Faz 5 e 30, assim... Pô... Total desrespeito com a produção, com o show, entendeu? E até pelo 4 Amigos já ficou meio claro que se o humorista se juntar, ganha força, né? É, cara. Eu falo assim. A gente nunca trabalha sozinho na comédia. E eu já me incomodei muito com uma galera que não tinha essa visão. Mas eu entendo. Cada um tem sua, né? Tem sua visão. É... Não é nem questão... O network não é nem questão de panelinha. É questão de afinidade. Vamos dizer que você tem um projeto. Você acabou de falar pra mim aqui antes que a gente tem que começar. Você chamou seus amigos. Primeiro. Porque quem não é visto não é lembrado. É, lógico. Segundo. Eu vou chamar pra fazer um projeto meu. Quem tem uma afinidade pra fazer. Exatamente. Agora, se eu não fui lá, não conversei, não mostrei, o cara não vai saber se eu tenho afinidade ou não. Entendeu? Então, assim, eu vejo que a gente se junta muito, pelo menos aqui em Curitiba, pelas afinidades. Né? Não é assim pelo, ai, eu sou do seu timinho, não sei o que, não sei o que lá. Cara, quem trabalha errado se juntou. Quem trabalha certo se juntou. Quem trabalha... É assim, entendeu? A oportunidade todo mundo teve. Aí, assim, vou dar uma adiantada nessa parte que aconteceu comigo da virada da comédia. Imagina, aí eu entrei pra comédia, fazia ali meus cinco minutos, às vezes ia bem, às vezes ia mal. Mais ia mal do que ia bem, mas tá muito aprendendo. Quando você é open, o show é mais pra você do que pra plateia, porque é a sua escola ali, né? Você vai trocando com os amigos ali, uma coisa ou outra. Aí, o que que acontece? A galera maior começa a saber da sua existência, né? Tipo, o Emerson Ceará, o Jericó, o Zeni, começa a saber da sua existência. Às vezes te dá cinco minutos, te dá uma dica, ou deixa você ficar sentado na mesa ali olhando eles, entendeu? Que já é um puta aprendizado. A gente aqui em Curitiba é muito privilegiado por isso. É mais fácil o acesso também, né? É, primeiro, pela acessibilidade dos caras e porque aqui a gente funciona meio que numa hierarquia, mas também dentro de um cuidado, sabe? Deixa eu tentar explicar. Por exemplo, quando o Curitiba Comedy existia, ele tinha um cuidado com todo mundo que chegava a ser quase que uma mãe super protetora. Então, assim, quando você era open e tava começando no Curitiba, tinha uma série de coisas que você não podia fazer. Você não podia produzir em outro lugar, em determinados lugares você não podia se apresentar e você não podia receber. Falando assim, parece ruim. Não, mas era pra moldar. Mas pense com a cabeça do Juliano Madaloso e do Joca Madaloso. Você é open, você não tem que receber. Você é open, você não tem que estar produzindo. Você é open, tá começando. A chance de você fazer merda é grande. Então, não é qualquer show que você vai se apresentar. Porque se você... A comédia, assim, se você acerta, todo mundo ganha. Se você erra, todo mundo perde. Principalmente se você é iniciante. Então, se eu vou, pego um bar, faço merda, eu tô queimando o stand-up. Exatamente. Então, eles tinham muito essa preocupação, que parecia pra alguns... Muita gente não entendia, era um totalitarismo e tal. Não, eu podia não concordar 100%, mas eu sempre obedecia porque eu falava, cara, o Juliano sabe muito mais do que eu, do que que ele tá fazendo e eu vou aqui. Quando, infelizmente, foi um soco no stongo pra todo mundo... Fechou, né? O Curitiba ter fechado. Mas, assim, quando fechou... E olha que eu era a estagiária do estagiário, né? Eu tava tentando... A galera que... Caramba, o que eu tô impressionado... Você é uma comediante já com um bom calibre, porque eu fui no teu show e vi. Ai, fica... Vai lá, compra os ingressos. Exato, vale a pena. Seja baté. E muito pouco tempo. Foi. É muito pouco tempo pra estar já no teu calibre. Eu vou arrematar o que que aconteceu, assim. É... Aí a gente tinha toda essa super proteção do Curitiba e tal e dava muita treta, né? Porque ou raça ruim é o tal do open, meu filho. Nossa, a gente fala hoje tem mais open do que gente nessa plateia, né? Porque não é gente. Nossa, o povo chato do caramba. O que que acontece? Eu cheguei já na comédia muito humilde, porque eu apanhei 10 anos no concurso, meu filho. Eu cheguei no direito... Você foi doido, na verdade. Você foi doido, na verdade. Você foi doido, na verdade. Eu, assim... Eu cheguei no direito, filho, achando que eu era popstar da coisa. E tomei muito no cu sem lubrificante com areia por anos. E aí, eu cheguei já humilde e um pouco mais madura. E em São Paulo, o que acontece? Eu tinha muita cultura ainda da minha família, da gente falar muito da gente. Minha família é muito de se zoar. Quando eu cheguei em São Paulo, eu mantive... Só que você não tá na sua família. Quando você tá no mundo, você não tá na sua família. Então, assim, se zoar você e tal, não sei o que... Chega um momento que aquilo vira contra você. E, porra, eu morava dentro do cursinho, que é que nem cidade pequena. Então, assim, chegou um ponto que eu vi, assim, que eu tinha expus muitas coisas minhas, que eu não precisava. Às vezes, na zoação, mas aí o outro usa pra te julgar. Então, assim, eu cheguei em Curitiba já noutra visão. Falei, cara, eu vou só ver o que tá acontecendo pra depois ir me soltando aqui. Então, assim, no primeiro ano, eu fiquei quieta. Eu só ia ali, assistia, aprendia, conversava pouco. Porque eu tava muito mais pra ouvir o que os caras tinham pra falar do que outra coisa. O que eu tenho pra dar pros caras? Eu tenho o que eu vi. Ok. Aí, outra coisa. Um parênteses, você não me perguntou, mas eu acho que é importante pontuar. Eu sou mulher. Não sei se vocês perceberam. E eu, num ambiente... Eu trabalho com 15, 20 meninos, homens. Sim. Quando eu cheguei aqui, a gente tinha umas meninas que transitavam pelo meio, mas, assim, predominantemente tinha eu, Maga Lopes, Gi Rocha e a Jenny Mafra. A Jenny já era... A Bruna é aqui, não é? A Bruna é, mas há muitos anos ela já tá em São Paulo. Ah, ela já começou lá. Ela começou aqui e depois foi pra São Paulo, mas tem muitos anos já. E essa época era gente que se apresentava. A Gi Rocha foi muito generosa comigo. Assim, me levou em todos os lugares, me passou todos os contatos. Ok. A Jenny Mafra, eu convivi um pouco menos, ela já tinha vindo do teatro. E ela já tava, assim, fazendo uns convidados no Curitiba. Ela já tava mais... Tá. E eu cheguei a aleatória, né? Então, assim, cheguei muito na rabeira. Nós éramos em três, mas, assim, eu era a terceira muito lá pra trás, assim. Mas muito, porque só tinha eu, sabe? Na vida do campeonato você ganha em terceiro lugar, porque só tem você? Ok. E aí, pô, eu sou mulher, ok? Cheguei num lugar, só tinha homem. É, porque as meninas estavam ali, às vezes, ou às vezes não tava. A Gi é casada, a Jenny... Era outro rolê, ok. E aí, mano, começou assim, eu me assustei um pouco quando eu cheguei. Porque muita gente deu em cima de mim. E eu cheguei, assim, já com medo. Eu sei que hoje eu sou bonita. Não tô sendo modesta, falsa, modesta, nem nada. Eu sei que eu sou bonita. Porque eu sei que quero ser feia, né? Já conversamos nessa parte. Então, eu tenho o parâmetro. Só um minutinho. Quanto tempo aí, Lola? 16. Tá me encerrando? Porque eu já vi que tem convidados ali. Eles já estão aí. É... 10 minutinhos? Pode ser? É, 10 minutinhos. Eu consigo terminar tudo. Aí, o que acontece? É... Eu cheguei, eu falei, cara... Primeiro que eu não tenho necessidade de estar seduzindo em todo lugar. Meu bem de trabalho, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. A pegação ficou lá. É, não. Outra... Cada coisa tem sua coisa, né? Cada hora tem sua hora. E eu cheguei, tipo, de óculos, cabelinho e tal. Sem usar muita maquiagem. Sem usar muita roupa assim. Cheguei só observando e tal. E aí, foi, foi, foi. Só que me assustou um pouco. Que assim, ninguém me assediou. Ninguém passou do limite, nem nada. Mas, o que que acontece? Eu era a única menina. Então, eu fico pensando. Não é nem questão de machismo. Se fossem 20 mulheres, chegasse um cara. É óbvio. Você acha que ele não ia dar em cima dele? É óbvio. A gente ia. É óbvio. A gente ia. E aí, só que eu não conheci ninguém. Então, eu fiquei meio conhecendo. Falei, putz, cara. Eu não sei quando eu... Eu quero, às vezes, só tá pra tomar uma cerveja. Não quero pra tapaquerar ninguém. E era uma época que eu tava traumatizado dos ex doidos. Então, assim, eu tava numa época off total. Não queria me relacionar com ninguém. Aí, o povo ficava assim. Mas, como assim? Você não tem ninguém? Nem quer ter? Não. Não consigo entender isso. Mas, aí, foi até a galera entender como é que eu funcionava. E eu me assustei um pouco porque, assim, não eram essas pessoas que eu convivia. Mas, eu ouvia falar de algumas outras bocas que, pra você ter oportunidade, você tinha, sim, que se relacionar com algumas pessoas. Friso que nenhuma dessas pessoas nunca me fez proposta e nem falou nada. Eram pessoas, assim, aleatórias que, hoje, eu vejo que tão até fora do rolê por total, que nem eu falo, questão de comportamento e tal. E eu pensei o seguinte. Eu falei, cara, primeiro, não é da minha vontade. Não é dos meus valores. Eu não gosto de misturar as coisas. Porque também sou preguiçosa, cara. Imagina você trabalhar com alguém que você se relacionou. Você dar alguma merda e chegar lá. Dá merda. Pô, eu sou uma menina. Eu não tenho vocação pra ser Luísa Sonsa. Entendeu? Porra! Tudo que você conseguir vai ser por causa do cara. Eu já sou aquela coisa tipo, eu que tenho que fazer, eu que tenho que fazer. E... Não tenho pra isso. Outra. Não quero misturar as coisas. Ou, sei lá, o cara se dói, sei lá, e vai me lascar de algum jeito. Ok. Então, não vou me relacionar. Não é da minha vontade. Não é dos meus valores. E outra. Tem pouca mulher. Se eu chegar aqui, começar a ficar com os caras pra achar que eu vou ter oportunidade, eu tô condicionando pra todas as outras meninas que virem atrás de mim... É, você tá dando exemplo. A entrar desse jeito. Então, assim, realmente eu acho que não precisa. Eu vou até onde Deus me permitir. Se essa é a entrada, eu vou até onde Deus me permitir. Ok, tomei essa atitude, cara. E eu mirei no que vi, acertei no que não vi. Eu sou extremamente respeitada. Ninguém me dá... Não é que falo de respeito. Só que você quer ficar com pessoas no seu trabalho, seja homem, seja mulher, você tem um preço a pagar por isso. Sim. Entendeu? Sim. Claro que somos seres humanos. Vou falar, cara, já fui afim de 80% da galera que eu conheço. Mas eu, minhas amigas, não ia ter esse sangue fio. Mas eu nunca fiquei com ninguém. Não vou dizer que um ou outro já não fiquei, mas assim, com pessoas que jamais me dariam trabalho. Sim. E algumas até me arrependi, porque assim, querendo ou não, às vezes você conflita alguma coisa, a pessoa leva pro pessoal. Aí eu vou te contar essa virada só pra gente encerrar. Tava nisso tudo ok. Estourou a pandemia, março de 2020, né? Março de 2020. Pra variar, né? Era a semana do meu aniversário. Eu tinha começado... Pode rir, já. Eu tinha começado a dar aula no cursinho que eu fazia. Porque eu vim com a comédia, mas eu vim pra também estudar, fazer um cursinho presencial aqui. Demora um pouco, né? Pra você começar a ter uma renda legal. Ah, demora. E aí eu tava fazendo esse cursinho, surgiu uma vaga pra professor de ECA e de civil no cursinho. E num churrasco com o professor, eu falei, ah, eu tenho vontade de ser professora. Ele falou, não, então vamos lá, vamos ver. E aí eu comecei a dar aula no cursinho preparatório pra concurso, em Curitiba, que eu fazia. Agora você imagina aquilo, cara. Em Rondônia, todo mundo me rejeitou. Ninguém me deu emprego. Aqui, tava tudo rolando. Eu cheguei em Curitiba, mano, eu tava dando aula num cursinho preparatório pra concurso, pra delegado e pra polícia civil. Show pro Rondônia. Tu tá entendendo? Eu falei, caralho, que rolê louco, né? Aí, ok. Aí eu tava dando aula nesse cursinho e tava nessa de fazer o show. E essa época, meus cinco minutos, que a gente começa com cinco minutos, não tava emplacando, mãe. Não tava ainda, não tava ainda. Então a gente achou que era mais ou menos, mas o show tava tá pegando, tá pegando. E o armazém do alemão, que é a noite fixa do Emerson Ceará, toda segunda-feira, e da Soldat, acho, toda segunda-feira, mas graças a um trabalho sólido dele e do alemão, faço. Hoje eu sou da equipe lá. É... Eu moro aí perto. Sério, pô, vai lá, por favor. Vou, vou. Mas tem que reservar antes, porque chega quarta-feira e já não tem mais. Eu sei como é que é. Mas duas vezes eu reservei e não fui. Ó, aí, tá na lista negra. Tô na lista negra. Tem que mudar o nome, senão o alemão não deixa você entrar. Vou ter que mudar. Tem que mudar. Até ligam direitinho. Só que deu zica. Nunca, porque minha segunda-feira é um inferno. Se fosse... Óbvio que não vai ser na sexta, mas segunda... Não, não. Vamos mudar, então, por sua cara. Muda. Muda. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Aí, o que que acontece? Aquela semana, eu tinha uma apresentação no Armazém do Alemão, que se bobear, é a plateia mais difícil do Brasil. Se bobear, Curitiba é ótimo pra gente, porque é uma super escola. Tanto que a gente apanha aqui, meu filho. Nossa! Você precisa ver a terça-feira no Itibar, que é sushi 50%. O povo vai comer o sushi e tá cagando pro comediante estar ali em cima. Então, quando você vai bem na terça-feira à noite do It, você... Cara, aquele dia você tá de parabéns, entendeu? E a plateia do Armazém é muito difícil. Primeiro que é a plateia do Ceará. Você tem que ter energia pra você entrar ali. E eles, numa caridade, dão às vezes uns 5 minutos pros iniciantes lá, né? Porque tem que ajudar. Porque quando você trabalha, que nem eu falei pra comédia, você trabalha em prol de si, né? Você faz... Ali você tá trabalhando em prol de si, ok. A minha aula no cursinho era de segunda-feira. E o Armazém é de segunda-feira. Eu pedi pro coordenador do cursinho se eu podia alterar a minha aula pra terça. Ele alterou, ok. Fui de fazer me cagando esse show do Armazém, que eu já tinha me apresentado lá algumas vezes. A primeira eu tive... Eu tive assim... Foi... Foi ruim... Foi muito ruim a primeira vez que eu fui. A segunda vez eu tive meio riso. E essa terceira que eu fui, que eu mudei a aula, foi silêncio. Só derrota. Silêncio. 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 Não, teve um menino que foi meia palma. Eu acho que a moça segurou, assim. Que não terminou a palma. Eu falei, não, moça, pode dar uma palma. Ninguém deu. Uma humilhação, assim. Eu saí, silêncio. Sabe quando você sai e volta pra mesa dos comediantes, assim? E todo mundo saiu da mesa, que ninguém quer esperar você chegar, porque tá uma puta situação. Meu velho do céu. Ok. Segunda-feira, isso foi. Terça-feira, fui fazer minha aula. Fui dar aula. Dava aula de direito civil. Era dia, tipo... Era um assunto super chato de direito civil. Que eu mesmo, se eu pudesse, não tinha ido. Mas eu era professora. Cheguei lá de 20 alunos e tinha 5. Que é a galera mais avançada do cursinho. Já tava estudando em casa, que é uma matéria que não é tão exigida pra concurso da polícia e tal. Tinha 5. Comecei. E eram 5. Aquele povo perdido, sabe? E no cursinho eu tinha um conflito ali. Por quê? Eu estou dando aula para um cursinho preparatório para concurso. Então, ou eu dou um nível de concurso, ou eu te dou um nível de faculdade que, ah, ok, você tá chegando, B com A, Bá. Só que eu não acho que é correto eu dar B com A com A, Bá, porque nós estamos num cursinho preparatório. Então, o aluno, ele já tem que correr atrás ou ir num nível. Só que a galera que tá chegando que é turista, tá com a gente paraquedas agora, não tem noção disso. Então, assim, a galera avançada não precisava de mim, porque já tava num nível ok, tava em casa. E a galera turista não entendia o que eu falava. Entendeu? Só sucesso. Aí, esse dia eu comecei a aula. Só com cinco pessoas. Comecei, pá, 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 pá. Deu um intervalo. Olhei para trás. Não tinha um material. Eu falei, não é possível que o povo foi embora. Eu sentei ali, né? E... Ah, que sacada. Sentei. Falei, não, não é possível. Eles foram... Comeu o lanchinho. Comecei a passar matéria no quadro. Chega o zelador. Fala, pode parar. Pode parar. Eles foram embora. Que rosto. É... Cara, eu apaguei o quadro. Eu sentei na cadeira. Falei, mano, eu não sirvo pra nada, velho. Nem no direito. Nem pra dar aula. Nem pra concurso. Nem pra porra da comédia. Uma humilhada, assim, sabe? Aí fui pra casa. Eu tinha terminado com o meu crushzinho que eu tinha arrumado também aquela semana. Fui pra casa péssima, né? Chorando. Pedir desculpa pro coordenador do curso. Ele, não, imagina. Você não tem o que pedir desculpa, assim. Nossa. Isso foi na semana da pandemia. E era a semana do meu aniversário. Então, assim, eu tive um péssimo show. Os alunos foram embora. É... Eu terminei meu romance. Era meu aniversário. E estourou a pandemia. Naquela semana. Aí, o que que faz? Quem não faz? Ia fechar tudo. Aí, é... Minha mãe falou assim. Vem pra Rondônia. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Você vai ficar sozinho, isolado um mês no apartamento. Você vai pirar, né? Todo mundo já sabendo a minha capacidade mental. Queria um café? Água? Não. Droga? Mentira. Eu juro que eu tô acabando, gente. Aí... Ok. Aí, minha mãe falou. Não, vem pra Rondônia. Eu falei. Não, não quero. Eu não queria pisar nunca mais em Rondônia. Eu saí que nem a Carlota Joaquina de bater o sapato. Que eu não queria levar nem a terra. Aí, eu falei. Não, não vou. Não, vem, vem. Vai consultar minha psico, né? Que minha psicóloga é de Rondônia. Mas, coitada. Eu perturbo ela no WhatsApp toda hora. A gente faz sessão online e tal. Aí, eu mandei pra ela. Ela falou assim. Não, vem. Vem. Eu fui chorando até Cuiabá. Pra descer lá. Ok. Aí, fui pra Rondônia. Achando que era 20 dias. Achando que era 20 dias. Meu pai era o risco do risco, entendeu? E eu cheguei lá. Fiquei isolada na minha casa. Tipo, uns 15 dias. Uma semana, 15 dias. Ele virou pro sítio até a gente poder se encontrar realmente. Achando que era 20 dias. Fiquei 7 meses. Eu já tinha perdido a esperança de voltar. Isoladaço. Fazer nada. É, hein? Revisando meu edital. Estudando. Com ódio no coração. Eu nunca parei. Nunca tinha parado de estudar. Mas aí, a comédia tinha suspendido. Eu fiquei 7 meses revisando edital. E estudando. Mas num mau humor terrível. Nossa, eu sou insuportável. Principalmente quando eu tô estudando. Porque, porra, é uma bosta, né? Trauma do caramba. Enfim. Aí, no sétimo mês, eu tava morrendo. Eu comecei a morrer. Eu falei, cara, eu não vou conseguir voltar pra Curitiba. O cursinho que eu fazia não existe mais. A aula que eu dava não tenho mais. O emprego que eu tinha não tenho mais. Não, os alunos você já não tinha mais. Os alunos eu já não tinha mais. Porque, em geral, o salário. A comédia eu não sei. Não sei, cara, o que vai ser. Eu não vou conseguir voltar. Né? E aí, meus pais já também não podiam me ajudar tanto. E aí, eu sempre mandava mensagem pro Ceará ou pro Jericó. Ah, como é que estão as coisas aí, tal, não sei o que. E o Ceará já tinha me falado que tinha um projeto. Tipo, de ter uma galera mais nova, tal. Principalmente uma mulher, tal. Pra começar a trabalhar, tal. Aí, o Ceará um dia me manda mensagem assim. Quando você volta? Eu falei, ah, tô esperando as coisas voltarem. Não, então volta que a gente vai começar aqui. Aí, putz, deu uma... Acendeu. Aí sentei que meus pais falaram, ó. O Ceará me chamou pra voltar, porque a gente tem um projeto, sei o que. Aí, minha mãe... Qual que é a proposta? Tadinha. Qual que é a proposta? Minha mãe, a proposta! Ele olhava pra minha cara e deixava eu ficar sentada lá no quadro dele e, às vezes, me dá uns minutos. Não tem proposta, proposta, proposta. E o poder tá ali. Essa é a proposta. Aí, meus pais falaram, ó. A gente ia até chamar você pra conversar, tal. Porque, assim... Aquela coisa de novo, né? Aí, foi um momento crucial também na minha vida. Porque ali, eu vi que o que eu tinha que provar, eu já tinha provado. Pra mim ou pra eles. Entendeu? Meus pais, assim, porra, você tá dez anos dentro do quarto estudando. O que que você fez da sua vida? Você tá velha pra entrar no mercado de trabalho, você nem... Pra tá no mercado de trabalho, você nem entrou ainda. Né? Então, assim, cara, você viajou? Não. Nunca viajei. E quando conseguiu perder os alunos ainda? Assim, você nunca viajou. Nossa, eu ia chorando, né? É... Você nunca fez uma viagem. Você nunca teve um relacionamento decente. Você nunca construiu nada. Você nunca comprou nada. Não, assim, jogando na minha cara, mas, assim... O que que você fez, velho? Você só estudou. E te serviu pra quê? Por quê? Então, assim, eu tô cansada de ver minha filha morta, entendeu? Então, assim, ali foi legal pra mim. Porque, assim, eu entendi que pra eles eu já tinha provado que eu precisasse e pra mim também. E aí, tá, volta pra Curitiba. Então, vamos voltar pra Curitiba. Quando é minha aeroporto em Rondônia, tava tudo suspenso. Só tinha Porto Velho. Vai eu, minha irmã, minha mãe, quatro e meia da manhã, acorda. Pega quatrocentos quilômetros até Porto Velho. Chega lá pra pegar um voo. Aí, porra, é setenta escala que você faz até chegar em Curitiba. Ok. O que aconteceu? Cheguei aqui, aí que é essa virada. O Ceará escolheu alguns iniciantes pra fazer parte do time do Armazém do Alemão. Eu, Augusto Ribeiro e Rinaldo Nobre. E eu fui escolhida, mano. E o que aconteceu? Nesse meio, as meninas, acabaram ou tomaram outro rumo ou deram uma diminuída, entendeu? Então, assim, a Gi Rocha, eu sei que ela tá com outros projetos. A Gianni Mafra também já tá um pouco mais blogueira. E deu um tempo também na pandemia que aconteceu muita coisa. E aí, início, eu vim, cara, com sangue no olho. Eu não tinha mais nada. É, eu... É, aquele que eu falei. Não tem mais nada a perder. É, e aí... E o Ceará, mano. Eu sou imensamente grata, assim. Eu falo que... Ele não gosta que eu falo isso. Ele é meu pai na comédia. Ele fala, eu não sou seu pai. Pare de me confundir com seu pai. Eu não sou seu pai. Eu falei, ó. Igualzinho. Ele fala a mesma coisa. Ele fica, puta. Porque os dois são nordestinos. E ele, assim... Só que o Ceará é de falar besteira. Meu pai não fala merda, entendeu? Ele não... É assim. E aí... Mas eu vejo culturalmente muito parecidos. Os dois são aquelas veias nordestinas rancorosas, sabe? Os dois igual, assim. E aí, o Ceará... Pô, chega lá, mano. Tentas pra cima. Entra. Porra, vai. Você é boa. Fala de coisas suas, não sei o que. E ia me dando dicas. Você é boa, não sei o que. E ele me deu espaço, cara. Então, assim... Eu cheguei já... Ele ia fazer show em Floripa. Eu e um dos meus descia. A gente abria os shows dele. Aí a gente começou a fazer armazém do alemão. E aí, nisso, eu comecei a contar coisas que aconteciam comigo. Porque, assim... Eu sempre tive um pensamento muito retardado, assim. Eu vejo uma coisa e... Penso uma coisa absurda na minha cabeça. Pra eu sentar e escrever, pra mim, é muito difícil. Tipo, ai, batatinha quando nasce. Tipo, porra, não sai nada. Mas eu pego... Minhas piadas são sempre pensamentos retardados que eu tive diante de uma situação. É, eu vi lá. Muito improviso. É muito engraçado. É. Porque eu sou boa no bate-pronto. Entendeu? Eu falo que os meninos confundem com grosseria. Meu nome é Marga Lopes. Eles me chamam de a Marga Lopes. E ainda mais eu... Pô, eu trabalho com os meninos ali. Então, cara, eu já não sou a pessoa mais delicada do mundo. Minha mãe já não é. Eu já não sou. É o que eu melhorei, meu filho. Eu falo, não, eu sou grossa. Eu dou orientações diretas e objetivas. Mas eu não tenho... Assim, eu tento melhorar. Não, nem tento. Mas eu tô pensando, talvez, que eu tenha que melhorar. Mas, cara, eu sou... É pá, 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 pá. Tem gente que lida bem, tem gente que também. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo ser materna com a galera. Ainda mais que a maioria é mais nova e tal. Enfim, aí foi isso. Comecei a me apresentar, me apresentar, me apresentar. Aí, pô, eu precisava de um emprego. Porque eu não tava ganhando nada. Eu tava começando a equilibrar. Porque, às vezes, você ganha 50 aqui, você ganha uma consuma de 40 aqui e tal. E, porque no começo, você só paga. Por mais que você não pague para apresentar, que tem lugares que te exigem pagar... Nossa! Não, é porque, às vezes, assim, depende. Tem gente que exige um pagamento, tipo, pra ele. Ok. Tem gente que exige que você leve... É, tipo, no Curitiba, a gente tinha que levar plateia, convidados. Ah, tá. Não fazia. Ok. É... No quintal ali, como é uma noite bancada pelos próprios opens. Então, assim, eu tenho que levar... Não adianta eu comprar uma mesa de 60 reais. Eu tenho que levar as pessoas. Então, assim, 15 reais por convidado. Então, se cada convidado meu pagar 15 reais, eu não pago nada, né? Mesmo que eu pague, eu preciso dos convidados. Porque a casa precisa vender a consumação. Sim. Ok. E aí, comecei a me apresentar muito. Aí, comecei a trabalhar... O Zeni me chamou a trabalhar com ele no It Bar, na produção. É... Marcar tempo, lidar com artista, não sei o que. E aquilo foi ótimo pra mim. Porque eu comecei a ter uma noção de produção ali. Conhecia muito os caras que vinham. Comecei a fazer amizade. Tipo assim, porra, fiz uma puta amizade com o Rogério Morgado. É... Trocava ideia com os humoristas ali. Mas sempre sendo, assim, o menos inconveniente possível. E... Mas, assim, isso não foi privilégio só meu. Porque a gente, que é iniciante, a gente tem entrada livre em praticamente todos os shows aqui. No Curitiba, a gente entrava de graça. Mesmo que fosse ficar em pé no fundo. Podia ir lá tirar foto com o artista depois. É... No It Bar, o Zeni sempre deixou a gente entrar de graça. Sentar, conversar com o cara e tal. No Armazém do Alemão também, a gente sempre entrou de graça. Então, assim, eu não fui beneficiada, na verdade. Eu aproveitei a oportunidade que eu tinha. Tem até o Anderson Furlan, que você viu aquele dia. A gente fala assim, oportunidade... Ele vai vir semana que vem, né? Só que depende do que você fez com ela. Então, assim, quando eu cheguei, que eu entrei no time do Armazém do Alemão... Primeiro, nem todo mundo tem que fazer Armazém do Alemão. Mas, assim... Quando eu entrei no Armazém do Alemão, eu olhei e falei... Cara, tem tanta gente que merecia estar aqui. Próxima segunda vai ter? Eu não podia estar aqui. Aham, tem, toda segunda. Você vai estar lá? Toda segunda. Tem duas segundos eu apresento, uma não. Duas sim, uma não. Mas, aí, eu tô lá sempre. Eu tô lá sempre. Legal, dá pra ir a pé de casa, beber tranquilo. Ah, vou lá sim, vai. Aí, eu olhei pra trás e falei... Cara, na real, a oportunidade todo mundo teve. Tem gente que tem muito mais qualidade que eu. Muito mais tempo. Mas, assim, o que me pôs aqui foi meu berço. Meu comportamento. Minha educação. E, aí, eu comecei a trabalhar com o Zeni no IT. Surgiu uma produção em Araucária. Ele me chamou pra fazer com ele. Fechar com o bar lá. E, aí, ele me deixou cuidando ali. O Zeni, ele é muito, assim, uma pessoa difícil de trabalhar, mas ele também é generoso, sabe? Então, ele me pôs ali pra cuidar da produção de Araucária. Ele me falava, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. E, aquilo me deu uma certa noção de produção. Aí, um dos meninos que... Os meninos, assim, comediantes mais novas... Pô, tem um bar ali que quer fazer stand-up. Eu não tenho noção. Maga, vamos lá comigo? Vamos. E eu sou advogada. Então, assim, eu descobri também outras habilidades. Como meu pai falava, a gente não é artista, a gente não é comerciante. Eu descobri que eu sou. Hoje, eu faço parceria com o bar. Eu vendo. Eu monto o elenco. Eu pago o elenco. Entendeu? Então, assim, eu vou lá no bar. Sim. Explico como é que funciona. Fecho com o bar. Faço uma parceria. Então, assim, hoje, o que que eu faço? Me apresento muito, porque os caras me deram a oportunidade. Mas, também, porque eu produzo. Uhum. E aí, eu vi lá que você tava cronometrando, cuidando de tudo. É. Também. Então, assim, tem bares que eu produzo. Então, eu contrato lá. Tipo, faço a parceria com o bar. É. Monto o elenco. Faço show. O cara me paga. Eu fico a portaria. O cara ganha com a consumação da casa. Ok. Isso foi muito legal pra mim. Porque raras coisas deram certo na minha vida. Então, me dá uma puta satisfação. Vendo a plateia sair bem. Eu pagando o artista. O cara do bar feliz, porque deu o consumo. Vocês perderam a primeira parte aqui. Mas, se fodeu pra casa. Só desgraça, gente. Depois vocês vão falar assim. Mas, se fodeu. Só se fodeu. Eu vou poder esticar mais muito. Não. Eles estão aqui, né? Deve ter até horário. É? Você afogou. Perdão. Nem aqui vai dar certo. Ai. Ai, deu. Ai. Vai. Eu tenho duas perguntinhas pro final. A gente vai bater mais papo aqui. A gente vai fazer a segunda rodada. Aham. Vai fazer assim. Com certeza. É que tem mais desgraça pra contar. Eu queria te fazer um monte de perguntas. Eu falei. Comecei a fazer zoando ela. Negócio da puta. Puta de polícia. Ninguém vai saber por quê. Vai no show que você descobre. É. Né? Vai no show que descobre. Aham. Verdade. E... Como é Curitiba Podcast, primeira coisa. Duas perguntas eu faço pra encerrar. O que você mais gosta em Curitiba? Se alguém te pergunta. Um paulista ou lá. O que você mais gosta em Curitiba? Cara, Curitiba eu gosto de tudo. Porque foi o lugar que me acolheu. Foi o lugar onde minha vida tinha nada errado. Entre aspas. Porque foi aqui o concurso que deu errado. E aqui é onde tudo dá certo. Então, eu gosto de tudo de Curitiba. Adoro. Mas assim, se for falar da... Trânsito, estrutura... Verde. Tem alguma coisa? É uma cidade muito bonita. Bonita, né? Organizada. E... Agora eu sempre peço uma indicação gastronômica. Hum. Tá? Mas eu vou fazer diferente. Conhecer um cara legal que não é um psicopata. Onde é que você gostaria que ele te levasse? Cara, eu vou... Não, mas é até indicação gastronômica mesmo. É... Eu vou recomendar o Armazém do Alemão, meu. Porque é tradicionalíssimo. A comida é maravilhosa. Eu conheço de ponta a ponta o cardápio. Tem que ser um... É maravilhoso, cara. É muito bom. Tudo assim. Bom, com certeza você já foi lá no frio da porra agora, né? Aham, sim. Eles botam o aquecedor e dá o cobertor. É muito legal. Eu fico no pé ali porque, né? Sou de Rondônia, meu. Eu não tenho um susto. Nunca tinha... Foi a primeira vez que eu fui um puta frio. O cara botou um tonel. Maravilhoso aqui. O que deu? O que deu? Eu tava com... Aí botei aquele negócio no... Tinha cobertinho antes da pandemia. É um avião que vai decolar essa porra? É um cobertorzinho. Ah, me dá até um uísque. Agora que eu tô me sentindo foda. Ah, mas eu indicaria ali. Eu indicaria ali o armazém mesmo. A comida é boa de... É. As porções. Ou a terça do it, o sushi. Mas presta atenção no coitado comediante. Vou lá, vou lá também. Faça silêncio, pelo menos. Porque eu tenho um negócio... Episódio 50, eu vou circular todas as indicações. Ah, que legal. Aí eu vou gravar, fazer uma gracinha, né? Uhum. Só que eu tenho que estar com um patrocinador bom aqui, né? Pra bancar. É. 50 restaurantes. Pois. E a maioria é caro. É, né? Porque ninguém vai indicar o pastel da feira. É bom também ali o pastel do Largo da Ordem. Tem uns que... Tem. Seu pastel é ótimo ali com suco maravilhoso. Esses vão ser tranquilos. É. Madaloso. Tá show. Aí você... Pocotapas. Conhece Pocotapas? Não, gente. Eu ouvi falar mais ou menos. Que é gastronomia molecular. Ah. Eu conheço o chefe. Gravei lá e tudo mais. Caraca. É bom. É caro pra caralho. Entendeu? Eu imagino. Vamos ver se eu chamo ele aqui. Ele é um puta chefe. Vai agradar ele um monte. Isso. Com caputino. Tudo que tem direito pra ver se ele dá um desconto. Pelo menos um desconto. Verdade. Verdade. Obrigadão. Cara, eu agradeço. Desculpa porque eu cheguei um pouco atrasada. Não, foi muito legal. E tipo, me estendi. Desculpa também, gente. Muita coisa. Mas tava divertido. Não dá, mano? É porque os alunos foram embora da minha aula que eu faço? Obrigadão demais. Eu te agradeço, gente. Vai vir mais. É um prazer. Por favor, que eu tenho muita coisa pra contar ainda. Eu tenho muita coisa pra perguntar. Ah, então tá. Eu não consegui te perguntar. Isso é o que eu falei, né? Você só falou. Advogada, meu filho. Mulher, advogada, a gente fala. Nordestina. E vão no show dela que é muito bom e vai descobrir por que o lance da polícia. Você vai curtir. Vai descobrir várias coisas. Onde você tá tendo show? No armazém? De segunda? Deixa eu dar o recado. Armazém, de segunda? Olha, geralmente eu tô ali no armazém no Alemão na segunda-feira. Terça no It Bar. Frequentemente eu tô ali. E aí tem outras produçõezinhas. Por exemplo, sábado agora eu faço, que é dia 14, eu faço ali na Botecaria. A gente tá estreando um show ali. Tá eu, Anderson Furlan e Dinho Machado, que é um puta comediante de São Paulo. Uhum. Então dia 14... Não, eu tô errando. Dia 14 eu vou estar em Lapa, na Movie Pub, que a gente tá um show que tá estreando lá, com o Eduardo Jericó, Anderson Furlan e eu. Então, galera de Lapa, estaremos lá. É dia 14 e... É sábado. É sábado agora. Isso. Aí dia... Não sei se vai ter saído. Dia 17, que é no Botecaria, ali na Rua Chile, Eudinho Machado e Anderson Furlan. E... Mas é por aí, cara. A gente tem show geralmente ali. Era dia 18 eu tenho Campo Largo, no Consulado. Não tem um show legal lá. Dia 18 também a gente tem Colombo. Então, eu vou falar as cidades que é mais fácil. Acompanhe lá na rede social que você consegue ver a agenda. Mas é isso aí, cara. Araucária, Colombo, Campo Largo, Tamandaré. A gente tá pegando aqui os arredores de Curitiba. Show de bola. Valeu, Marga. Obrigada, viu?